Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilele e tá começando mais uma inteligência limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador e dos caras que ficam atrás das câmeras também, como, por exemplo, o Paquito e o Lene. Tá correto? Corretíssimo! Correto, Paquito? É, vou ter que discordar, né? Ah, claro que Paquito ia discordar! Ele é sempre o melhor, né? Hoje eu... Porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, mais bonitas e legais e gente boa e minha deusa e meu amor e... essas coisas todas do que eu, não é? Olha só, hein? Meu ídolo esse cara! Não é? Apaixonado desse homem, gente! Olha, é o seguinte, hoje o episódio é especialíssimo porque, Lene, temos várias comemorações. Exatamente! Fale de algumas! É, hoje é o episódio de número 500, né? 500, velho! 500 episódios! Você vê, não é pra poucos, não, cara! Não, em um ano e meio! Um ano e meio! O que mais que comemoramos hoje? E é aniversário da Mari, sua esposa! Tá fazendo quantos aninhos? 29 aninhos! Olha só, nasceu em? 93! Então façam as contas aí, né? Mari, vai falar minha idade e o pessoal fica... Hoje eu vou revelar a idade oficial do Vilela! Tá! Tá bom! Posso? Não, não pode! O pessoal lá do Superchat vai ter que pedir! Hoje você vai entrar na linha, senhor Vilela! Hoje várias coisas serão reveladas aqui! Exato! Então é o seguinte, gente, hoje é um dia especial! Não vamos restringir as cinco perguntas! Então no Superchat, mandem perguntas, mandem comentários que a gente vai ler pra caramba hoje, né? Boa, boa! Aqueles comentários bala, né? Bala, bala! Comentário legal, né? Falou meu casal! Bane! Silencia! Deleta desse canal porque não é bom sinal! Não aceitamos! Você viu o que que deu lá? Não! Meu casal! Não! Tá bom? Só se for de zoeira, aí pode! Né? Pessoal, eu tava acompanhando aqui os comentários, o cara perguntou se ela era ucraniana! Os caras pedem a linha, né? Mamãe... Mamãe falei e vai vir aqui? Não, os caras pedem a linha, né? O pessoal tem noção! Mas como eu sou um comediante, aceitarem piadas! Porque também tem limite aí, hein? Exatamente! Seu trampo tá em jogo aí, hein, cara, hoje! Sobrou! Sobrou pra você, né? Coitado! Sobrou! Tô brincando, Leni! Fala, Leni! Eu queria lembrar do show que você vai fazer! Pô, vou fazer um show especialíssimo onde? No My Fucking Comedy, que é o comedy do Danilo Gentili! Acabou de inaugurar, cara, um lugar... Pra quem não sabe, é do lado da Paulista! É tipo, a Paulista tá lá na Meda Santos, é tipo uma quadra da Paulista! Um lugar legal pra caramba! Começaram shows, tipo, semana passada, retrasada! Então eu vou fazer meu solo lá, dia 5? Dia 5 dos 6, às 20 horas! Dia 5 é um domingo, às... Às 20 horas! Às 8 horas! Então é o seguinte, já tem o link aí na descrição! Já tá o link lá! Cara, vamos encher isso logo! E é o seguinte, como tem poucos lugares, acho que cabe 80 pessoas só, ou 70, é muito poucos lugares lá! Já compra logo, porque eu vou pegar três pessoas da plateia e entrevistar pra vir aqui pro programa! A gente já tem três shows gravados, que vai virar um programa só! E eu tô esperando só esse show pra completar esse programa! Ô filho, o que você tá dançando aí? Muito bom, muito bom! E então você já clica nesse link e vem me assistir, que você pode participar, sendo entrevistado lá! Porque eu vou fazer programa com desconhecidos! E isso já fiz e foi muito legal! Você viu, né, Leandro? Sim, pô, assisti! E altas histórias, cara! Foi legal pra caramba! Eu assisti, tava ouvindo o áudio lá e tal! Você tava ouvindo? Eu vi todos! Então já tem seis histórias, se eu não me engano, né? São seis histórias de seis pessoas! Eu quero completar nove com mais três e você pode ser um deles! Então, Mari, você tá preparada pra hoje? Eu tô, eu tô nervosa! Pô, por que nervosa? Você me conhece, Mari! Vem um pouquinho mais pra sua esquerda! Por quê, Mari? Ah, falar com o Brasil assim não é uma missão fácil! Ah, pensei que você tava nervosa de falar comigo! Não, meu amor, com você não! Você tá acostumada, né? É! Então, manda uma mensagem pro Brasil! Brasil! É hoje, hein? Vocês que mandam mensagem pra mim! Então é o seguinte, estamos aqui com o Noah, né? Noah! Noah tá aqui do ladinho! Ah, já falou o nome dele e se esconde aí, ó! É! Tem vergonha! Tá desenhando aí! Ô, Mari, primeiro, né? Vamos puxar um parabéns aí? Só o parabéns pra você! Pronto, já foi! Nossa! Não, depois! Tem o bolo! Você traz o bolo depois, Paquito? A gente vai comer bolo, vamos cantar parabéns! Hoje é um dia de festa, né, filho? Vamos cantar parabéns, filho? Vamos! Não colocamos a câmera nele, né? Esquecemos que... Ah, é verdade! A gente não sabia que ele ia participar, né? É, porque ele é tímido, ele não aparece... Você quer fazer uma pergunta pra mamãe, filho? Quer? Então vem aqui no meu copo! Faz uma pergunta pra ela! Primeira pergunta é sua, filho! Pergunte pra mamãe! O que você quer saber da mamãe? O que você quer saber? Qual é a cor? Você já falou que ia perguntar qual é a cor preferida dela! Pergunta! Qual cor é a sua... Qual cor é a sua preferida? Qual é a sua cor preferida? Minha cor preferida é verde! E aí já mandou mal! Mandou mal! Cor do palmeiras... É verde mesmo? É preto! É mesmo, é? É! A minha cor é lilás! E a sua, filho? Qual é a cor que você mais gosta? Já sei! Ah, não era vermelho? Mudou! Era vermelho! É que você gosta de todas as cores! Então obrigado, filho! Obrigado pela participação! Você fica aqui do lado, do lado da mamãe! Daqui a pouco eu te chamo! Então, Ana, como você conhece o programa, eu sou um cara interesseiro! A primeira coisa que eu peço é meu presente inútil! E eu vou citar com essa caixinha! O que é essa caixinha? Então vamos lá! O presente caiu da caixinha, ele tá aqui, tá? Ah, é? É, pra você não ver! Porque esse presente inútil, ele tem uma história de uma coisa que eu perdi, e eu fiquei muito chateada com essa coisa que eu perdi, e aí eu vi... Perdeu sua liberdade, sua vida... Isso, a dignidade! A dignidade! Eu perdi essa coisa, eu fiquei muito mal, e aí um dia eu vi na internet o fake dessa coisa que eu perdi por 15 reais. E eu falei, igualzinho, gente, eu vou comprar pra superar essa perda, né? E comprei, só que essa coisa chegou lá da China e não funciona, então eu vou te mostrar o que que é. Que medo disso, que medo! Tá rindo o que, Paquito? É o meu Apple Watch fake! Ela comprou um Apple Watch fake! 15 reais! Eu jurei que ia funcionar! Qual a chance? Hein, Paquito? Paquito? Um Apple Watch da China de 15 reais funciona, não paga nem a pulseira dele, olha! Mas ele é igualzinho, amor, até a cor! Sim, mano! Eu falei, gente, 15 reais eu vou comprar pra superar... Que eu dei um Apple Watch, inclusive no seu aniversário! Ele me deu no meu aniversário, e eu perdi algum trabalho, tirei pra fotografar, que a gente não pode ficar com acessórios, e perdi um Apple Watch! Então quem levou o Apple Watch dela, por favor, devolva! Gente, eu dou esse aqui, sabe? Pode, é igualzinho! Cara, olha, vai ficar aqui no meu cenário, aqui, 15 reais! 15 reais! Olha aqui, entendeu? Igualzinho! Igual, até atrás tem um negócio imitando! Até atrás, igualzinho, só que ele não funciona! Tudo bom! O Gério, você vai quebrar a pá? Ué, já não funciona! Ó, filho! Chateada! Gente, triste! Tem uma história aqui, coloca no cenário! Mari, minha deusa! Eu falo minha deusa, só porque eu vou explicar essa história, é o seguinte, eu explico ou você explica? É, pode explicar! Tá! A Mari me chama de amor, e eu chamo ela de Mari, sempre chamei de Mari, sempre foi de boa! De repente, ela falou assim, mas você não me chama de uma... Porque essa é a voz dela! É, se você perceber... Pelo menos no show eu faço assim, ó... Ai, você me chama de Mari, parece que a gente não se conhece, tem que ter um apelido carinhoso! Aí eu comecei a chamar ela de minha deusa! É! Antes era panqueca, mas aí ficou meio difícil, né? Panqueca! É, panqueca, panqueca! Ficou legal! Que isso, filho, que dança é essa? Tá dançando horrores aqui! Esse bonecão de posto, né? Então agora é minha deusa! É, gostei! Tá, e eu não quero amor também, quero outro apelido só pra mim! Meu Deus, eu não posso ser ele! Não! Mari, eu vou abrir a primeira pergunta para meus amigos aí da bancada, vocês fiquem a vontade de fazer a primeira pergunta depois dessa pergunta que eu fiz, é com vocês, Lene ou Paquito. Pode ser uma pergunta de vocês ou alguma já do chat aí. É lógico que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é a verdadeiridade do Vilela, né? Mas isso eu falei que é pro final, né? Tem que segurar a atenção do público. Fazer um suspense. Fazer um suspense. Quando eu te conheci, eu falei que eu tinha quantos anos? Ai, gente, ele mentiu pra mim. E eu acreditei nessa mentira. Não fale a idade agora. Depois você fala, então. Tá, ele mentiu a idade. Eu acreditei. Posso falar como eu descobri a idade verdadeira? Não. Não, mas a história da menina. Então vamos lá. Então já vamos começar, então, né? É, vamos começar. Já que vem essa pergunta, então vamos lá. Vamos ao serviço, né? É, já deu o início aí. O Rogério mentiu pra mim, gente. Na maior cara de pau, não ficou nem vermelho. Ele segurou essa mentira, gente. Até um dia que a gente teve o nosso primeiro término e uma amiga minha... Primeiro término. Primeiro, que a gente deu umas terminadinhas, né? Uma amiga minha que estava pegando o senhor, meu marido agora. É muita informação, gente. Não, tem que contar a história completa. É, você vai ter que contar a história completa. Um pouco com raiva. Tá. Mas como assim? Não dá pra contar com muitos detalhes pra expor a pessoa. Mas essa minha amiga, que era minha amiga... Pode só não falar o nome da pessoa. Pode falar. Posso? Mas eu posso falar o nome do trabalho também? Claro, claro. Vou expor. Tá. Vocês não sabem ainda, a gente vai chegar nessa informação, mas eu era Paquita no Parque da Xuxa. Dançava, fazia os shows e tinha uma amiga. Posso contar todos esses detalhes, né? Você não mandou foto de você de Paquita, né? Não, mas eu já acho aqui. Ah, o pessoal... Eu acho que... Ah, tem. De repente, coloca o Maris, Bardeloto e Paquita, de repente aparece. Mas se foca na resposta. É, depois eu ia achar foto. Filho. E aí, essa minha amiga, que dançava comigo, que também era Paquita, já conhecia esse másculo há muitos anos e já tinha uma história com o Vilela. E eu não sabia, né? E aí... É... Tenho certeza que vai querer... Mas você quer que eu... Então, eu falei que eu não podia contar. Não, vamos resumir. Não, não, conta, conta, conta. Já conheci o Vilela de longas datas. E pegava o Vilela, né? E eu não sabia, porque trouxa, né? Como era. E aí, ela que me contou a verdadeiridade do Vilela. Porque eu falei, ai, tô pegando uma pessoa. Eu pegava você antes? A gente separou? Não, você pegava já ela e... Antes de você? É, antes de mim. E aí, me pegou e não sei se pegou. Ela se... Aí, já é uma conversa com ela. É que é a minha história. Eu não lembro. Não sei, também não sei. Era produtora. Então, não foi através de você? Não. Ih, gente... Não lembro. Tá, mas eu conheci ela antes. E aí, eu falei, ai, tô ficando com uma pessoa e tal, não sei o quê, tem tantos anos. Ela falando isso? Eu, contando pra ela. Ela falou, ai, você tá ficando com fulano de tal. Ele não tem essa idade, não, tá? Eu falei, como não? Começou a primeira mentira. Eu tô com calor aqui. Tá me dando calor hoje. É, tá ficando nervoso, gente. Nossa, eu tô ficando preocupado. Dança, filho. É, gente. Eu passei por muita humilhação até chegar no Minha Deusa, entendeu? Então, esse Minha Deusa é merecido. E aí, então, foi ela que me contou a verdadeira história, a idade do seu Vilela. A gente já tava meio tretado, né? Quando ela contou de verdade. Vamos chegar nesse ponto, então. Vamos chegar nesse ponto. É um spoiler. Tá. Vamos até chegar. Ô, filho. Controle-se, filho. Controle-se. Controle-se. É o seguinte. Vamos chegar a esse ponto ou vamos à sua infância primeiro? É, eu acho que a gente pode começar lá atrás, né? E chegar nesse ponto, né? Então, vamos lá. Mas na gente ou a sua vida? Não, na minha história de infância, né? Então, vamos lá. E aí, a gente vai chegando. Sua história de infância. Você imaginava, quando você era criança, que você conhecia um cara tão maravilhoso como eu? Não. Não, o programa não é sobre mim, né? Não é, lindo. Tá bom. Não é. E essa camisa maravilhosa? Até sua camiseta foi cagezada, né? É. Ó. Chique. Vamos lá, Mari. Maris. Gente, eu vou fazer perguntas que eu sei a resposta. Então, deem o desconto que... Ah, você não sabe da... É óbvio que eu sei. É pra vocês saberem. Então, Mari, onde você nasce? Como que é a sua vida de criança? De criança. Gente, sou de Coronel Vivida, Paraná, minha cidade linda. Você fala comigo, tá? Não é com o pessoal. Ah, mas é que eu tô mandando um beijo pra minha cidade. Uma entrevista é... É, é. Papo aqui. Sou de lá, de Coronel Vivida. E é muito vago, né? Falar assim, da infância, começa por onde? Você que sabe. O que você queria ser quando crescesse? Então, eu sempre soube que eu queria ser uma coisa que ninguém era. Das pessoas que eu conhecia. Eu não queria ser uma coisa óbvia. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça, quando eu era criança, era ser astronauta. Que nem o Noah. Que nem o Noah. Eu também queria ser astronauta. Mas é engraçado que o Noah, hoje, ele tem acesso a essa informação, né? Ele vê desenho, ele vê filme. E eu não lembro de ter esse acesso de ver. Veio do nada? Veio do nada. Não era um desenho que você viu? Não veio de nada, não. Sério? Era uma coisa muito específica que eu decidi que eu queria ser uma coisa diferente, que ninguém que eu conhecia já era, né? Então, que eu conhecia. Queria ser uma coisa diferente. Então, a primeira coisa foi astronauta. Aí, depois, pensei melhor, né? E gostava muito de bicho e tal, mas não queria ser veterinária. Era muito óbvio. Então, eu decidi que eu queria ser bióloga marinha. Ah, claro. Veterinária é muito óbvio. É muito óbvio. Não, é mais comum. Agora, bióloga marinha. Você conhece alguma bióloga marinha? Não. Conhece, Helene? Esse é o X da questão. Não conheço, cara. Bióloga marinha. Nunca conheci. E por que veio essa coisa na sua cabeça? Eu, na época, eu ouvi falar de biólogas, tipo, nesses fantásticos da vida, esses programas e tal, e aí, não sei como, descobri que existia a bióloga marinha. Aí, falei, pronto, é isso que eu quero ser. É isso que eu quero da vida. É isso que eu quero. Porque eu tinha já essa pressão de criança de pensar qual o próximo papo. Meu, o que você... Eu não sei ainda o que eu quero ser. Não sabia ainda. Tinha pressão? É, não era pressão da família. Era uma pressão minha. Porque a gente tinha esse papo na escola com os amigos. Vamos lá, eu acelerei muito. Seus pais faziam o quê? Meu pai, ele é... Ele trabalha pro Estado, né? Ele é como se fosse um veterinário do Estado. Ah, então tem a ver. É, tem a ver. Meu pai lida com bicho, ele vacina, libera gado. Meu pai trabalha pro Estado e minha mãe sempre trabalhou na prefeitura. E a minha irmã já tava meio encaminhada, já meio que sabia o que queria ser, já comentava. Minhas amiguinhas já tinham todo mundo na cabeça. Eu achava isso legal, você já saber o que quer ser. E eu não sabia o que eu queria ser. Isso me incomodava. A sua irmã já tava meio encaminhada. É, minha irmã já tinha na cabeça, né? O que ela queria e tal. Minhas amiguinhas, a gente conversava na escola, né? As professoras faziam atividades. Por que você vai ser quando você vai ser? Então, eu tinha essa pressão. Porque eu não sabia. Não tinha o desejo, assim, de ter. Então, eu falei, bom, eu quero ser uma coisa única, diferente. Que eu não conheço ninguém que seja. O que as meninas, as suas amigas falavam? Ah, seguiu o padrão dos pais. Tipo, o pai é veterinário. Ah, também vou ser veterinário. Ah, você não queria ser modelo, então, nessa época? Não, ainda não. Não tinha na minha cabeça. Era um desejo que eu achava muito impossível. Então, não passava na minha cabeça. Eu achava que jamais iria conseguir isso. Então, era uma coisa que tava lá dentro, mas tinha esse desejo. Porque eu falava, não, jamais vou conseguir, entendeu? Então, era uma coisa lá que eu via, admirava, mas não imaginava que pudesse acontecer comigo. Então, foi isso. Foram essas duas coisas a princípio. Aí, eu já posso começar na coisa de moda. Tudo hoje, meu amor. Ah, então, já vou engatar. Não, mas eu queria antes o lance de você descrever pra galera, porque pouca gente conhece coronavívida e eu nunca tinha ouvido falar. E aí? Eu já fui pra lá. É. Escreve essa cidade. É um ovo, né? É, minha cidade é muito pequena. Hoje, ela tá um pouquinho maior. Tem uns 20 mil habitantes já. Mas, na época... Ah, na época, tinha 18 mil habitantes. É uma cidade muito pequena de interior, mesmo tradicional. A gente, né? Ia pra escola de manhã, à tarde passava o dia na rua brincando. Tem muita cachoeira, muito verde. Os filhos seguem, geralmente, as profissões dos pais, sabe? Tem toda uma tradição. Então, todo mundo trabalha com os pais, segue esse exemplo, sabe? E isso me incomodava, porque eu não queria. Eu queria uma coisa muito diferente, entendeu? E aí, brincava muito. Brincava na rua com as minhas amiguinhas. Subia em abre, caía de abre. Andava de bicicleta na rua com as amiguinhas. Brincava de boneca. Tinha uma amiga que morava nesse grande caso. A gente construiu uma casa inteira de boneca com madeira. Então, tinha armáriozinho, tinha coisinha. A gente passava o dia inteiro brincando de boneca. Eu adorava brincar. Eu brinquei muito. Que boneca que você tinha? Barbie. Barbie. Suzy, na época, tinha. E eu brinquei muito, assim. Hoje em dia, criança com 10 anos já não brinca mais. Ai, a Disney. Não, a Disney. E eu até usou... Até antes de começar a modelar, comecei a modelar muito nova, eu brincava ainda muito. Então, brinquei bastante na infância, assim. Aproveitei muito, meus amiguinhos. E aí, fui crescendo. Sofria um bulizinho na escola. Por quê? Então, isso me... Ah, aquela coisa. Eu era sempre a maior, mais alta. Então, vara de cutucar estrela, girafa. Cara de cavalo. E tinha um apelido. Cara de cavalo? De cavalo. Por quê? Ah, o rosto muito marcado, né? Você tem foto dessa época aí? Mandei umas pro Lene, Lene. Tem aí, Lene? Tem como colocar? Lene, tem umas aí. Vamos queimar o filme hoje, Brasil. É, hoje é o dia de queimar o filme, não é? Hoje é o dia. Ô, filho, posso te pedir um favor, filho? Desenha lá no banquinho. Desenha lá, ó. Lá no sofá. Lá no sofazinho? Daqui a pouco você vem, tá bom? Daqui a pouco você vem aparecer. Tá bom? Não? Tadinho. Você leva lá? Tá. Aí tinha um apelido que era Breda. Eu vou contar essa história que é interessante. Tinha um... Ele não chegava a ser um... Ele era um cara estranho da cidade. Todo mundo conhecia. Ele mexia com criança. Ele era bem mais... Ele tinha alguns problemas. Mexia com criança? É. Sabe? Era meio... Ah, é? De assédio? É, de assédio. Tinha umas histórias. Tanto que depois mataram ele. Porque foi bem grave. Nossa. E ele tinha o cabelo cachado, da mesma cor do meu. Só que ele penteava. Ó lá. Calma, calma, calma. Tem que virar a foto. Só que aí ele penteava. E quem tem cabelo cachado, né, Brasil? Sabe como é que é quando você penteia o cabelo cachado ali? Arma. E eu também fazia isso. Então, eu era muito usada na escola. E ele era conhecido na cidade inteira por causa disso. E ele era meu vizinho. Morava perto da minha casa. Mas nunca tentou nada com o cabelo. Não, nunca nada. Mas assim, passava na rua e dava uma risadinha. Ele era estranho, sabe? Então, esse foi o meu apelido de infância. Então, você imagina o trauma. Que gata é essa, Brasil? Imagina o trauma dessa criança de ser chamada de Breda. Meu Deus, hein? Quem diria, hein, Leni? Quem diria? Olha lá, mamãe. Olha lá, mamãe. Bonita, né? Eu ainda tenho chance, hein? Tá bom. Você pode ficar bonito. Olha, Paquito, depois dessa foto. Tá vendo? Você hoje... Tem uma pior. Você é uma versão masculina disso. Daqui, pô, 15 anos, você pode ser o cara. Paquito faz Maria Chiquinha no bigode. Tem uma pior. Tem uma pior? É muito, tem. O Leni pega aí. Filho, vai lá. Senta aqui. Senta lá. Paquito, você leva ele lá, por favor, lá no banquinho. Desenha lá. O Paquito vai te levar. Aí depois você vem, quando você for gravar. Olha aqui o caderninho. Joga aqui para o Leni. Aqui, ó. Isso. Aí. Aí o Paquito acha... Essa aí, inclusive, foi lá na minha nona. Porque eu ia muito lá, que a gente foi agora. O que é nona? Minha nona. É a minha avó, por parte de pai, a gente chama de nona. Minha nona. Lá em Balneário Camboriú, que a gente esses dias foi visitar. Então você era chamada de... De Breda. Breda. Mas é engraçado. Breda, o que mais? Olha lá. Olha como era parecida com o Noa, gente. Você acha? Meu, olha esse fato. Não, tem uma que é a que tá mais, né? Eu acho que é a outra. Tá, depois ele coloca lá. Tá. Mas você era mais alta que o pessoal? Eu era muito mais alta. Eu era magricela, era desengonçada, era estranha, sabe? Essa daí você... Eu era bastante zoada. Aí eu tinha idade de noa, quatro. Quatro, né? Três ou quatro, é. Nossa. Já ia pra creche. Tomava já chimarrão, viu, filho? Já tomava chimarrão. E... Aí eu tinha esse apelido. Mas é engraçado, porque hoje a gente tem o bullying, né? Que a gente fala muito. E nessa época era considerado bullying isso. Mas não era sofrido, sabe? Era uma coisa engraçada entre amigos. Todo mundo era bulinado assim, sabe? Então, não lembro... Todo mundo tinha apelido, todo mundo se zoava. Todo mundo se zoava. Então, eu não lembro como tristeza disso. Eu acho engraçadíssimo esse... Mas você falou que já ponhou na escola. Já ponhei na escola. É... Eu estudei... Eu não consegui vaga na escola pública de manhã, que era muito concorrido, né? Essa foto aí que eu tô bem parecida com noa. Então, minha mãe me colocou à tarde. E tinha uma menina... Olha aí a foto dela. Olha lá. Cara do Noah. Tem alguma coisa do Noah mesmo aí. Boquinho, narizinho, olho. É verdade. Tomato do olho. Olha lá, gente. Eu falo que esse garoto é minha cara. É verdade. Viu, filho? Você parece a mamãe, filho? Já tá em outra. Já tá em outra. E aí, o que aconteceu? E aí, essa menina implicou comigo. Porque o que aconteceu? Os dois menininhos bonitinhos da escola gostavam de mim. E ela não se conformava. E um dia, meu filho, essa menina me pegou. Olha lá, que linda. Me pegou no final da escola. Mas você era essa beleza toda aí. Essa beleza toda disputadíssima, gente. Mano, quem não iria querer... Olha lá, o cabelo penteado. Quem não iria se apaixonar por essa... Olha o cabelo penteado. Não, e a pose? O pessoal te chamava de cara de cavalo. De cara de cavalo. Olha lá, porque o rosto bem marcado, sabe? Ah, por causa disso. É, o narizão. De cara de chatinha, hein? É, de Breda. A cara do Breda, gente. Se eu achar uma foto de Breda... Estão falando de mim? É, querida. O que é que estão falando de mim? É, olá. Nossa, Mari. Você era meio ruiva ou não? Era. É, a minha cor na torrela, no sol, ela puxa um pouco. E aí, essa menina um dia me pegou. Me deu um empurrão. Minha filha caindo no chão. Pelo amor de Deus, tira essa foto logo, tá? Da tela. E aí, começou aí o negócio, né? Ruim. E aí, minha mãe conseguiu me mudar pra de manhã. Por causa desse evento. Ela chegou a te bater? Foi, e todo mundo tinha muito medo dela, porque chamava Rudineia. Tomara a Deus que ela não esteja vendo isso, porque essa menina foi presa depois. É mesmo? Não, era meu. Rudineia? Rudineia, gente. Sentou o braço? Todo mundo conhece. Sentou o braço em mim. Me pegou no final da escola. O quê? Puxou o cabelo, aquelas brigas de melo? Ela me jogou. E eu lembro que tinha uma professora passando, assim, que não era minha professora. Era professora de alguém, mas as pessoas tinham muito medo dela. Até a professora tinha medo dela? Até a professora tinha medo dela. Então, ninguém ajudou. Eu saí correndo pra casa, tarde, contei pra minha mãe. Não foi feio, não? Não, foi tipo um empurrão. Oi, amor. Você quer assistir no meu celular? Não, é que eles têm... Coloca a internet aqui pra ele. Ah, tá. Pede lá pro Paquito, lá. E aí ela me deu empurrão, aí conversei com minha mãe, né? Fiquei triste, com medo, né? E aí minha mãe depois conseguiu... E aí? Aí tive... Nossa, aí meu pai ia me buscar sempre, todo mundo de olho. Minha madrinha também dava aula lá, então todo mundo foi avisado. Mas ia ficar morrendo de medo, porque a menina não tinha limites, entendeu? Então eu fiquei com bastante medo depois desse dia. Aí minha mãe conseguiu vaga de manhã pra mim. Aí teve esse episódio da cara de cavalo. Ah, isso foi depois? Que foi de manhã. Que foi quando a minha mãe conseguiu vagar no período da manhã. Aí aconteceu esse episódio. Cheguei em casa muito mal, chorando. E eu não costumava chorar por causa de bullying, essas coisas. Vamos fazer um adendo. Sua mãe me falou que você era muito chorona, hein? Lembra o que ela falou? Eu era muito chorona bebê. Ah, isso, isso. Até os três anos eu chorava muito, gente. Ninguém podia chegar perto de mim. Só a minha mãe. Nem meu pai. Até meu pai. Meu pai tirava o bigode. Esquece, não chegava perto de mim. Eu já era muito chorona. Ficava com medo dele. Ele tinha o bigode. Tem uma foto ali depois. E aí ele tirava, ele ficava diferente. Falava, meu, não chorava. Seu pai que é a cara do Sérgio Malandro. E aí aconteceu esse episódio do bullying. Da cara de cavalo. Cheguei em casa chorando muito mal. Aí minha mãe me colocou numa escola particular. Que aí foi quando eu mudei. Mas ainda antes de eu ir pra essa escola particular, que foi quando começou o negócio de modelo. Porque foi nessa escola pública que eu estudei. Por quê? Porque... Eu coloco pra você. Ai, muito obrigada. Fingi que eu sou um cara educado. Antes de eu mudar pra essa escola... Particular. Na minha época, os olheiros vinham de São Paulo. Iam muito pro sul. Explica o que é olheiro. É tipo futebol? É, tipo de futebol. Eles buscam novos talentos. E pro sul eles devem procurar. Eles vão muito pro sul. Muito. Até hoje ainda tem alguns eventinhos. Muito raro, mas ainda tem. É porque a Adjali Bint é do interiorzão também, né? Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então eles iam muito. E geralmente em porta de escola pra conseguir ver todo mundo. E um dia que eu tava indo embora... Aquela magricela andando. Uma magricela, alta, padrão, né? Olho claro e tal. E foi bem assim nessa semana do bullying aí. Que eu ainda não tinha saído da escola. Aí o cara me abordou e falou assim... Meu, você já pensou em ser modelo? Aquela coisa assim... Ó, a gente vai fazer um evento... Aquele papinho. A gente vai fazer um evento na cidade e tal. E você tem muito perfil. Meu, aquilo já despertou uma coisa em mim. Na hora. Eu falei... Nossa, que legal. Falei pro meu amigo Wesley. Wesley, vamos! Wesley, vamos! Não, porque chamaram ele também. Ah, chamaram ele também? Não, chamaram ele também. A gente foi juntos. Tinha que levar um potinho de leite em pó. Hã? É, é... Pra entrar no evento. Era porque eles doaram... Tá, tá, tá. É, no evento, lá pra você participar. Nossa, que coisa aleatória, né? É, não expliquei. Tinha que levar o leite em pó... Todo modelo que vem aqui... Não, eu tive que levar a primeira vez o teste. Tinha que levar o leite em pó. Não, pra participar do evento. Porque eles iriam doar, enfim. Foi por isso. A gente esqueceu de perguntar pra... Pra Luciana Gimenez ontem. É. Do leite em pó, né? Só do coelho. O que é, né? O negócio do leite em pó. E... Não? Ó, então pega a história da mamãe. Pode deixar, pode deixar, filho. O papai vai arrumar aí, enquanto eu conto a história. Aqui e pronto. Aí, ó. Vai contando aí que eu resolvo. Aí eu e o Wesley fomos lá. Fiz e tal, o desfile. A gente tinha que desfilar, fazer umas fotinhos e tal. Lá pra ver se eles gostavam e se levava jeito e tal. Passamos o teste. Passei no teste. Aí depois desse teste a gente fazia meio que um material, né? É, profissional. Ai, putz, eu tenho esse material lá em cima. Precisava trazer. Muito legal. A gente vê uma hora aí. É, a gente vê uma hora. É, uma hora eu vou lá rapidinho. Pegando pergunta aí. E eu pego, porque é muito legal. Meu primeiro composite que eu fiz. Porque daí, desse evento, a gente ia pra uma cidade maior, próxima. Guarapuava. Que ia ter um mega evento com os donos das agências. Então, tinha esse primeiro evento na minha cidade. Que era uma... Uma pré-seleção, assim, pra esse evento maior. Ai, não foi a internet? Não, não tá entrando. Não, não é internet. É que saiu aqui do negócio. Ah, tá. Pode falar. E aí, a gente ia pra esse outro evento em Guarapuava, né? Que aí, todos os donos das agências de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, iam pra escolher as modelos que eles queriam levar adiante. Então, eu fui nesse primeiro evento. Eu, minha mãe. Eu era novinha. Vai contando em que ele... É, eu noto. Gente, ele tá chorando aqui. Esse horário é difícil. Vai lá. E aí, esse primeiro evento, eu fui com a minha mãe, né? Tudo. Eu tinha 13 anos quando eu fiz esse primeiro material. E aí, todos os donos das agências, fui nesse primeiro evento. Uma agência grande me selecionou aqui em São Paulo, mas eu ainda não tava preparada. Então, eu dei uma desanimada nesse primeiro evento. Falei muito nova. Falei, ah, não. Acho que não é isso. Saí da minha cidade. Enfim, a agência era longe. Era aqui de São Paulo essa agência. Era uma agência de atores. Então, não era atriz que eu queria ser na época. Beleza. Aí, depois de alguns meses, eles fizeram esse outro evento. Em Guarapuava também. Não, em Fausto Iguaçu, esse segundo. Com todas as agências também, de novo. E aí, nesse segundo evento, eu passei em todas as agências. Todas as agências. As maiores agências que tinham aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Eu passei em todas elas. Aí, eu falei... Aí, o meu olho brilhou, né? Aí, eu falei, meu Deus do céu, mãe. Que legal. Fiquei animadíssima. Falei, gente de Deus. Aí, conversei com a minha mãe e tal. Como tinha umas agências em Curitiba, que é mais próxima da minha cidade. A gente acabou escolhendo uma lá. É, nem lembro. Acho que era Lux o nome da agência. Hace tanto tempo já. Aí, fui. Fiquei trabalhando em Curitiba um tempo. Eu ia e voltava da minha cidade, né? Eu ia, eu acabava fazendo amizade. Ficava uma semana na casa de alguma amiga que eu tinha lá. Aí, voltava, porque tinha que estudar, né? Ainda fiquei estudando nesse tempo. Ia e voltava. Minha mãe ia comigo. Às vezes, não. Às vezes, eu ia sozinha. Alguém me buscava. Eu tinha uma prima também em Curitiba, que às vezes ficava comigo. Fazia o trabalho. Até que com 14 anos. Eu falei pra mim, eu lembro, assim, eu tava na sala de casa, fazendo o trabalho da escola. Aí, eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu acho que a gente tem que tentar São Paulo, cara. Porque Curitiba é muito pequeno. O mercado ainda é muito pequeno. Eu acho que já que é pra tentar o negócio mesmo, então, a gente tem que ir pra São Paulo. Então, com 14 anos, tomei essa decisão. Meus pais super me apoiaram. Vim pra São Paulo primeiro. Meus primos moram aqui, a Carol e o Evandro. Então, eles falaram assim, olha, se você quiser, traz a Mari e deixa a Mari aqui com a gente. A gente fica um tempo pra ver se é isso mesmo, se vai dar certo, se vai funcionar essa carreira, se é isso mesmo que ela quer, né? Então, antes de largar tudo, de largar os estudos, né? Que eu terminei meus estudos depois aqui, que faltava o último ano só. Então, eu vim pra São Paulo, fiz esse teste. Fiquei uns seis ou oito meses morando com eles, sem meus pais ainda nessa época. E tava trabalhando muito, muito. Tava rolando super, as coisas estavam acontecendo. E eu falei, não, é isso, é isso mesmo. Aí, em menos de um ano de São Paulo, já rolou uma proposta pra eu ir pra China. Aí, a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Rolou a proposta pra ir pra China. Eram, na verdade, três países que queriam que eu fosse trabalhar. E eu acabei escolhendo a China porque eu tinha uma vontade muito grande, de pequena, de conhecer a China. Por causa do desenho do Papaléguas, que o Papaléguas passava. Vocês lembram? E ele ia parar na China. E eu, quando ele falou da China, eu falei, não, é a China que eu quero. Vamos pra China, então. E, então, com 15 anos, aconteceu essa minha primeira viagem internacional. O que foi, filho? Oh, meu Deus, deu ruim no nó aqui, gente. O que foi, amor? Não tá conseguindo? Não entra? Oh, meu Deus do céu. Não tá entrando. E aí, rolou essa minha primeira viagem internacional. Fiz todo um preparo, gente, pra ir pra essa China. Fiz uma dieta muito louca pra chegar no peso que eu tinha que chegar, pra poder viajar, assim, com uma folga. Meu booker falou, Mari, perde um pouquinho de peso, porque a China é um lugar um pouco complicado. Perdi um peso. Na época, eu tava com 57 quilos, mais ou menos. Aí, fui. Minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem de avião. Passei mais de 30 horas viajando pra chegar na China sozinha. Fui com uma amiga, na verdade, brasileira, graças a Deus. Geralmente, as meninas vão sozinhas. Mas essa viagem deu certo de eu ir com uma amiga. Então, fui totalmente sozinha, que foi mais tranquilo. Gente, foi, assim, uma experiência absurda. Absurda chegar naquele lugar. Se chega, o cheiro já é diferente. Já tô na China. Já tá na China? Gente, sua onda aqui, hein, pra guiar a minha entrevista sozinha. Já fui contando a história das agências. Eu tava ouvindo tudo aí. Tem uma história que eu acho meio... Cara, até hoje eu não entendi direito. Olha só isso aí, Lene e Paquito. Ela é irmã gêmea. Ela tinha uma irmã gêmea. Ah, é verdade. Já acelerei, cheguei na China e esquecemos... Conta essa história. É, o que acontece... Minha mãe, com uns três meses de gravidez, ela teve um aborto espontâneo. Então, Médico Law, Leste... Naquela época não tinha educação. Perdeu, perdeu. Você teve um aborto espontâneo, tudo bem. Se você quiser tentar ter um outro filho, você precisa esperar um período e tal. Acho que era, sei lá, 30, 40 dias pra você poder tentar ter outro filho. Mas o que aconteceu foi que a barriga da minha mãe continuou crescendo, continuou crescendo, continuou crescendo. Gestação normal. Quando eu nasci, né? O médico falou, meu, ela nasceu já com idade normal. Então, não tinha me perdido naquela época que eu estava lá. Então, o médico falou, olha, Leste, muito provável que você estava grávida de gêmeos. E um, só que era separado, né? Como é? Bivitelino, acho que chama. Univitelino. Univitelino, bivitelino, alguma coisa assim. Acho que é. Separado. E você perdeu uma. Com toda certeza foi isso que aconteceu. Então, ela perdeu, que é comum, né? Quando você tem gêmeos. E aí eu vinguei. Já pensou? Que louco isso. Se fosse gêmeo. Tinha uma irmã gêmea. Não, e como que a gente descobriu isso? Como que eu descobriu essa história? Quando eu era criança, eu tinha uma fissura por irmã gêmea. Eu falava pra minha mãe da minha irmã gêmea. Eu chorava, eu queria. Eu tinha uma amiga que era muito parecida comigo. Eu falava, mãe, ela é a minha irmã gêmea. Um dia a gente apareceu no clube da cidade, de biquíni igual. Eu falei, mãe. E eu tinha essa fissura com irmã gêmea. Era muito, era demais, sabe? E aí a minha mãe me contou essa história. Eu falei, nossa. Que história estranha. É muito estranha. E eu tinha essa fissura. Eu nem sabia que dava. Podia morrer uma e a outra nascer. Eu achei que era junto morrer os dois. Pode, quando é bivitelino. Eu acho que é bivitelino. Nunca sei. É separado. Você pode perder um, não vinga. Nossa. E aí, a gente chegou... O médico chegou a sua conclusão. Você tem sonho com isso? Quando eu era criança, eu tinha muito. Mas depois nunca mais. Aí depois não. Depois que a minha mãe contou e eu entendi essa história. Assim, como se eu tivesse feito as pazes com essa história. E superei depois. Seguiu em frente. É, mas por muito tempo eu queria... Eu rezava, pedia pra Deus que eu queria uma irmã gêmea. Imagina, né? A cabeça da criança, como é que vai ter uma irmã gêmea? Rua e Deus. Queria... Eu lembro que eu rezava muito quando eu era criança. Eu acho que minha mãe nem sabe dessa história. Eu rezava pra alguém deixar uma criança na nossa porta. Sério? Meu, eu rezava muito pra isso acontecer. Então, você poderia ter filho gêmea. Então, se sua mãe teve... Poderia. Eu acho que pula, né? Eu não sei como que funciona. Mas existe uma possibilidade. Entendi. Porque como ela tem... Antes de ir pra sua fase na China, vamos a alguns comentários, perguntas, alguma coisa. Tem uma pergunta aqui. E hoje vai ser diferente. Vamos interromper toda hora com as pessoas do chat. Ó, a Sandra Terayama. Ela perguntou aqui. Eu queria saber da Mari desde quando ela coleciona coisas antigas. Eu acho. Lene, aquela parte que eu falei que o seu cargo tava... Não, essa foi boa. Foi boa. Foi muito boa. Foi muito boa. Essa aqui eu peneirei, cara. Foi muito boa. Tá feio, né? Tá feio. Fala aí o que eles estão falando. Pode falar. O que estão comentando? Pode falar. Eles perguntaram se o Vilela é o velho da lancha. É meu velho da lancha, gente. Tá achando que é... Ei, nem lancha eu tenho, cara. Ah, bom, você tava contando... Você não terminou a história da China ainda, né? É, não. Ela vai começar ainda. Vai começar ainda. Tá. É porque tem uma pergunta aqui que você tava falando do cheiro da China e alguém tá perguntando. Tá. A gente vai pra China. O que mais tem? Aí tá aqui, ó. O Matheus Canevari, ele fala assim... Tô ansioso pra saber como ela aguenta o Vilela. Dicas de meditação. Vou dar, vou dar, pessoal. Como que é? Dicas. O quê? Você aguenta o Vilela? Ah, é. Tem um remadinho, né? Que a gente toma todo dia ali pra dar uma segurada. Mas isso é uma coisa legal falar, né? Porque eu não tenho o melhor gênio do mundo. Eu não tô sempre bem humorado como pode parecer. É, bem genioso. Eu acordo de bom humor, não acordo? Felizão. Difícil de genioso. Conversando com todo mundo. Quando tá de cu virado, Brasil. Ou, ou. Aguenta coração. Então, por isso que ele me ama desse jeito, né, gente? Porque são 10 anos, né, amor? 10 anos já. 10 anos aguentando. Nossa história, então, vamos contar depois. É, depois a gente... Vamos colocar um videozinho, então, daqueles lá? Bora. Se preparam aí? Bora lá. É fácil? Como que é? Você prepara aí e avisa pra nós. Então, tá. Vamos para a China. Que idade? 14? Com 15. Eu... Essa aí foi a época que eu voltei da China, que eu acordei muito lá. Nossa, como tá diferente. Ah, eu tava falando da China que eu fiz uma dieta, né? Pra ir pra China com 15 anos. Uma dieta pra ir? Pra ir. Por quê? Fiz uma reeducação alimentar, porque meu booker falou assim, Mari, perde um pouquinho de peso, porque a China é complicada. Já sabia, né? Então, perde um pouquinho de peso pra você ir com uma folga, porque aí se você ganha um pezinho lá, um pezinho lá, você tá tranquila. Aí eu falei, tá bom. Aí fiz uma dieta, fiquei, na época... Não, acho que eram 54 quilos que eu fiquei. Hoje eu peso quase 60. Então, viajei com isso aqui. Com as medidas, tudo bonitinho. E aí eu cheguei na China, né, gente, viajando sozinha pra uma cidade grande. Nunca tinha viajado pra fora. De avião, de tudo. Vendo aquele monte de comida, fast food, né? Porque a gente passava o dia inteiro fora fazendo casting. Nossa. Então, assim, a gente ficava, juro, era das 8 da manhã até a hora que tivesse casting. E eram 10 castings por dia que a gente tinha. E andando de salto. E de salto, com o saltinho na mochila. Nossa, eu lembro que eu fui com uma... Eu não tinha bolsa, né? Na época, a minha prima Carol, que eu morei, me emprestou uma mochilinha da Pfizer. Que o meu primo é... Ele era CEO da Pfizer, né? Eu é ainda. E aí ele tinha essa mochilinha, ela me emprestou pra eu viajar. E era o que eu usava pra ir nos castings. Com o boizinho da Pfizer aqui, escrito Pfizer. E era o que eu ia nos castings. Porque eu não tinha ainda dinheiro lá pra comprar uma bolsinha, né? Depois eu consegui. Então eu ia com essa mochilinha, eu levava o saltinho e era o dia inteiro fora. Então eu não tinha tempo pra comer direito. A gente comia o que tinha ali. E aí eu morando na China, eu ganhei aí meros 15 quilos. Em quanto tempo? Nessa época, em 3 meses, 4 meses. Em 3 meses, 15 quilos? É. Até o final, 6 meses. Você comia o quê? Não, eu comia. Massa? É, eu comia massa. Tipo, no café da manhã eu fazia um baldão assim, achava que tava arrasando. Saudável. De aveia com banana, bastante pasta de amendoim. Só que não era a pasta de amendoim de hoje. E é calórica a pasta de amendoim, né? Era aquela pasta de amendoim que tinha açúcar e jogava mel, mas era um pote desse tamanho assim, ó. Aí comia muito fora. E a gente, na China, eles pagavam pra gente fazer tipo uma presença VIP nas baladas. Então pra eu conseguir dinheiro, pra eu conseguir computador, essas coisas pra falar com a minha família, porque eu não conseguia conversar com eles, porque eu não tinha nada lá fora. Então eu queria arrasar fazer esse dinheiro na balada, que a gente ganhava tipo 150 dólares só pra ir. Só que a balada tinha restaurante, então a gente comia muito todos os dias. Pra fazer o... Muito. Forrar a barriga. Forrar a barriga. Era a entrada, era o prato, era a sobremesa, era a bebida. Então, todo dia, imagina, não dormia direito, porque ficava na balada. Tinha que ficar até as duas da manhã. Então, assim, fui ganhando meus 15 quilinhos aí. Foi difícil. E aí, nessa época, eu já tava bem com o rostinho inchado, com os bracinhos. Aí eu fiz um antes e depois. Tá. Então, coloque aí o antes e depois. Porque eu tava falando... Mas eu não contei ainda o começo da China, né? É pra atender o telefone, querido. Eu passei aí. Um passando o telefone pro outro e tal. Mas é só pra atender. Né? É. Então, um antes e depois aí. Fiz um antes e depois. Caramba, como era diferente, hein? É. Você não fez harmonização facial, não, né? Não, eu coloquei boca e eu coloquei uma pontinha no meu nariz. Você via que o meu nariz, ele era pra baixo? Olha, isso eu não sabia, hein? Claro que sabia, amor. Do nariz, não. Claro. Claro que não. Coloquei aqui... Não, é aço. Você é uma farsa. É aço e alônia. Como que assim, colocar um pedaço? Não, você põe uma pontinha de aço daqui. Aquele que eu coloco na boca, o restinho, ela põe no nariz pra dar uma empinadinha. Até preciso refazer. Pô, eu vou fazer isso daí, mas não no nariz. Não, o teu nariz é empinar. Mas não, eu tô falando no nariz. Quero empinar também umas paradas. Mas, né? Vamos ao... Cadê a outra? A do lado? A bochechuda, né? Você tá bem bochechuda. Não, a do lado. Bem, tava inchada. Eu acho que era mais cachaça do que a comida em si. Ah, você tomou as cachaças? Ah, enchei a cara. Fumava? Já bebia. Fumava. Nessa época, eu comecei a fumar na China. Nossa, vida louca, né? Fumava, bebia. Eu fumei, comecei a fumar lá um pouquinho. Não fumava muito, mas fumava pra tirar fome. Porque eu já via que eu tava ganhando pesca, tá? Olha, meu manequim hoje é 36. Eu tava usando manequim 40. Caramba! Era um pouco size já. Qual é o seu manequim, Paquito? Mereci uns 10. Ai, gente! É infantil, né? Mas eu tava muito no comecinho da história da China, né? A gente aí já passou um... Então, mas... E aí, a saudade da família? Então, é... Isso foi muito difícil. No começo, eu chorava muito primeiro, porque eu não falava inglês. Minha primeira viagem já via um de tudo. Sem falar nada inglês? Nada. Pra ver as mímicas, eles falavam... Eles também não falavam muito inglês, falavam mais chinês. Então, eu saí da China entendendo o chinês perfeitamente, assim, quase. Você lembra de alguma coisa, lembra o chinês? É, lembro o Tenxá, que era calma. Ah, pensei que era Tenxá e é Tenxá. Não, Tenxá é... Nihauma, que é oi, tudo bem. Na época, eu sabia falar meu endereço. Eu entrava no táxi e falava em chinês o meu endereço, porque eles não sabiam. Pouquíssimos falavam inglês. E falavam mais ou menos, sabe? E você chegava nos testes. É, a minha booker me mandava endereço no celularzinho, né? Depois, eles me emprestaram um tempo, tipo, como se fosse um Nokia, assim, só pra receber mensagem, tinha o endereço, eu mostrava. E aí, na volta, eu falava onde eu morava, explicava. Sabia falar direita, esquerda, piaulhau, que é bonita. Às vezes, eu escutava no cast, piaulhau. Eu falava, ai, fui bem. É, foi bem. Nossa, eu tenho uma história da China maravilhosa, graças a Deus, lembrei, porque depois eu vou contar, que foi terrível. É que eu, bom, passei. Não, aqui não tem. Não tem? É, vai e volta, relaxa. Então, eu vou contar essa história, relaxa. Eu fui num teste. Era alguma coisa, tipo, de Victoria's Secret, um desfile, uma prova de roupa, alguma coisa assim, de uma marca, assim. Era a marca Victoria's Secret da China, entendeu? Ah, é? Tem, tipo, uma... Porque ia ser um puta de um desfile com as roupas maravilhosas e eu já tava terminando o meu contrato pra voltar pro Brasil. Então, eu já estava com o meu manequim em 40. Entendi. Fui. E a mulher, uma chinesa, cara fechada, cheguei no teste e falei, eu vou arrasar nesse casting. Vou arrasar. Fui, desfilei, mandei beijinho. Bem Angel, me achando. E a mulher falou comigo. Eu falei, nossa, ela gostou de mim, porque ela não tinha falado com nenhuma modelo. Ela só tinha... É mamãe, filho? É mamãe? Ela só tinha falado comigo. Eu falei, nossa, amiga, acho que eu arrasei nesse cast, porque ela falou comigo. Fiz o desfile e tal. Já falou o que com você? Foi pra cá. Então, a gente vai chegar. Falou comigo. E a minha amiga, tipo, em choque, branca, né, minha amiga? E eu, ai, acho que eu fui bem, amiga, não sei o que. Amiga. Daí ela chegou assim pra minha amiga. Você escutou o que ela falou pra você? Deu, não, amiga, como assim? Ela falou comigo, mas eu não entendi muito bem. Daí ela ficou sem graça. Ela falou assim, ela falou que você precisa de uma dieta. O quê? Eu falei, o quê? E você toda? Ai, obrigada. E eu, ai, thank you. Mandando beijinho. Ela falou que eu precisava de uma dieta, porque ela acabou comigo. Acabou. Ela falou, tipo, you need a ride. Daquele chinês dela, sabe? E eu não entendi nada. Fingi que entendi, que eu não tava falando inglês nenhum. Aí minha amiga escutou que ela tava vindo atrás de mim. Ai, acabou comigo. Eu falei, gente, realmente, a situação agora tá de mal a pior. E aí foi essa a história. Ela acabou comigo. Você não se deu muito bem lá? Você ganhava dinheiro? Não ganhei dinheiro porque a nossa conta pra ir pra China, ela é muito alta. Porque assim... Explica como funciona isso aí. Funciona assim, eles te bancam lá, tudo. Te bancam, né? Te dão apartamento, você tem motorista particular, você tem um pocket money, que é um dinheiro por semana pra você se virar com o que você precisar, comprar o que precisa e tal. Quer uma jojubinha, filho? Quer jojubinha? Então eles bancam tudo, tudo. Motorista e tal. E aí vão descontando, passagem, tudo. Só que é muito caro pra China. Você já chega devendo. Você já chega devendo muito. Então pra você ganhar dinheiro, você precisa ficar pelo menos uns dois anos. Porque a China é um lugar pra ganhar dinheiro. Porque você trabalha demais. E é engraçado que eles pagam lá no dinheiro vivo mesmo. Então eu saí dos cash, dos trabalhos com um saco de dinheiro, assim, morrendo de medo. Eu falava, meu Deus do céu. Nossa, quem chegou agora? Não, e a confiança? Chegou agora e viu. Faz de novo o gesto aí. É, eu espero que entendam. Com um bagulho desse tamanho. E... Aí a gente saia e morria de medo. Imagina. Não, e se eu quisesse fugir com aquele dinheiro, gente? Confiança também, né? Imagina, fujo com um troço de dinheiro. Então eles pagam muito bem. Por que que eu falei isso? Não, eu perguntei como funcionava de você sair devendo. Ah, tá. Então pra você conseguir ganhar, quitar a sua dívida pra começar a ganhar dinheiro, você precisa ficar aí um ano, pelo menos. Se não, você tá sempre no negativo. Você tá, você não tem. Então eu consegui esse dinheirinho da balada, né? Pra mim. Mas você chegou a zerar quando? Ou você não zerou? Não, eu zerei. Zerei, consegui zerar, mas não... Não ganhou? Não, eu voltei com um pouquinho assim de... Tipo o quê? Tipo, nem mil reais. Sério? É. Não, porque eu precisei comprar muita coisa lá. Porque eu não tinha comunicação com os meus pais. Então o meu foco era ter comunicação com os meus pais. Então, porque eu tinha de uma amiga lá, mas se via que a pessoa queria usar, então eu não tinha muito tempo e isso me incomodava. Eu sofri demais com a saudade. Você morava com quem lá? Eu morava com uma brasileira, com a Cat, linda, maravilhosa, que eu amo. Manda um beijinho pra ela que ela tá assistindo. Morava com a... Com mais uma brasileira, três russas e uma americana. Nossa. No apartamento. E era grande o apartamento? Era bem grande. Ah, é? É, não era aquela bagunça aqui, por exemplo, lá em São Paulo, que moram tipo 20 modelos, sabe? Então era mais controlado. E... E aí, então é isso. Então pra ganhar dinheiro, você precisa ficar muito tempo. E aí eu ganhava esse dinheiro com a balada e eu fui comprando minhas coisas, porque eu fiquei com muita saudade. Foi muito difícil, porque foi minha primeira viagem, que eu tava do outro lado do mundo, não falava a língua, eu ficava com dor de cabeça de escutar eles falando, porque é muito... Meu, é muito... É outra... É muita novidade pra uma cabeça só, sabe? Você tava falando o que de cheiro que eu... Do cheiro. O cheiro da China é um cheiro específico, que eu não encontrei nada no mundo pra falar, olha, é esse cheiro. Eu acho que é um cheiro... Na comida? Tem muito hormônio, né? Na China, na comida e tudo. Então eu acho que esse cheiro do hormônio, exala deles, é um cheiro muito, muito específico. Você chega na China, você fala, meu Deus, nunca senti um cheiro. E é deles mesmo, né? Do hormônio. É que você nunca foi investigar em um masculino depois de um jogo de futebol, sabe? Não, mas é um cheiro... Aquelas meias coladas no chão. É terrível. Nossa, mãe! Cheiro de guarca suja. Nossa! Terrível. Deus meia. Não, mas é um cheiro característico. Não é de... É da China. Tá. Entendeu? Tipo de comida também diferente. De comida... É, eu tive muito problema com pele, com cabelo, por causa do hormônio. A água de lá não é tratada. Você não pode por nada no mundo tomar água de lá. Sério? A gente tinha que comprar... A minha amiga, mais ousada, ela fervia a água pra não ficar comprando, né? Eu não queria gastar. Então, ela fervia várias panelas de água e deixava gelar pra poder usar. Meu Deus. Mas a gente comprava lá naquele que eu te falei, no 7... Eleven? Não, não é. Family Mart que tinha, bem na frente, que foi lá, meu filho, que depois eu vou contar a história também. A água acabou com o meu cabelo. Eu tinha uma mancha, assim, no meu cabelo. Tanto que eu fiquei até mais ruiva ainda lá na China. Mas, assim, bem atrás do meu cabelo, eu fiquei com uma... Parecia uma gordura. Sabe quando você fica com o cabelo oleoso? E aí você tem que... Só que não saía do meu cabelo. Saiu, meu é. Ficou. Mas ele ficou, não saía no banho, sabe? A minha pele. Aí... Ah, e outra coisa. Tinha tanto hormônio na comida que eu fiquei nove meses sem menstruar. E como eu ganhei peso... Mas como hormônio na comida? Eles colocam... É, tem muito... Porque a população é gigantesca. Então, pra você produzir as coisas, né? Será que tem a vista falando? Tem... É, pelo menos na... Não sei hoje em dia, mas na época era o que eu falava. É mesmo? Na água e tudo. Tudo tem muita gordura também. Eles colocam muita gordura na comida. Eu lembro que um dia eu comprei um... Tipo um yakisoba. Não, mas era com um arroz, assim. Na rua, assim. Tipo essas marmitas, corajosas, né? Então, embaixo era... Corajosa. A marmitas chinesas lá fazendo. Embaixo tinha uma camada de gordura. Ai. Arroz, uns leguminho em cima. Então, eles usam muita gordura por causa do frio. Tem uma coisa assim. E aí, também tinha isso. Tudo muito gorduroso. Mas eles não são muito gordos. Não, eles não são. Por quê? Então, eles tomam chá verde o dia inteiro. Eu acho que isso deve ter alguma coisa a ver. É porque eles são saudáveis, entendeu? Existe chá verde pra mim, Mari. Eu preciso entender esse... Vou trazer, vou fazer um cházinho verde pra gente. E a poluição lá? Como que é? Falam que tem bastante. Muito. Eu não vi o sol. Eu acho que isso contribui pra ficar mais triste, mais deprê, comendo. Tipo nublado. Nublado, é. Sempre. É muito poluído, sempre. Eu lembro de ver o sol uma vez. No dia que eu vim embora, que eu tava indo pro aeroporto, eu lembro que o sol saiu mais ou menos assim. Nossa, que horrível. Aí se fica triste. Aí se desconta na comida, sabe? Eu já não tinha muita relação boa com a comida nessa época. Aí eu acabava descontando. Eu já tava triste, sabe? Então eu não quis renovar meu contrato. Não quis viajar mais depois. Porque eu fiquei muito mal. Longe da minha família. Falei, gente... Ah, porque tinha oferta pra ir pra outro lugar? Tinha. Você podia ir lá, ir. Você podia extermer o contrato. Turquia. Você podia ir. Você podia... Japão também, não? Qual foi a outra? Não, Japão não. Eu tinha outra proposta. Tailândia, Coreia. Mas por que China? O pessoal gosta de modelo brasileiro? Então, porque China tem muito trabalho. Geralmente eles gostam mais de não muito alta, por conta das roupas que você precisar. A Luciana de Mines falou isso ontem. Ela falou que pra lá, ela era muito alta pra ir pra China. É, você precisa ter um padrão de tamanho. E lá... Você tem quanto de tamanho? Todo mundo trabalha. Eu tenho um 7,3. É, mas você mentiu pra mim também. Você falou que tinha mais. Falei quanto? 1,75. Ah, a gente arredonda. É porque a agência faz... A gente arredonda! A agência faz a gente... A agência faz a gente arredondar. Você sabe, né? Quanto você tem? Você mede pra lá. Joga sempre pra cima. Porque você tem que ser... Eu tenho 1,70. Arredondado. Arredondado. 1,69. Eu vou falar o quê? É, então. 1,73. 1,75, querida. Me respeita. Alguém vai pegar a reguinha. Me respeita. Tá medindo, você dá aquela... É. Tá inclinadinha aqui. Não, e você sabe que eu nunca fiz Fashion Week por causa desses 2 centímetros, tá? Ah, vá. Você tem que ter o mínimo de 1,75 na fita. Ah, me respeita. Sério? Você tá vendo? Você tá gostando de mim. É por causa de 2 centímetros? Você acha que alguém... Ah... Gente, gente, para. Parou. Para o desfile. Quem é aquela lá? Eu tenho uma reclamação. Aquela modelo tem 2 centímetros a menos. Tá abaixo. Por favor. Tira. 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 Tira agora. Sério mesmo? Não, mas vou falar. O mercado de modelo é muito cruel. Muito. O que eu falo assim? Muito. Fala, você tá gorda. Você tá feia. Você tem 2 centímetros a menos. Desse jeito. Não, um dia... Imagina se fosse aqui. Fala, ô Paquito. Você tem o pênis 2 centímetros a menos do que o necessário pra cá. Seu bigode tá 3 centímetros... Uns 15 centímetros a menos de altura. É. Quanto você tem de altura? Um pouco mais que você. É mesmo? Não, fala a verdade. Não, eu tenho um... Verdade. 1,65. Sério? Sério. E você, Helena? 1,74. Olha, eu já achei que era mais. Gente, o Paquito não foi meio. Porque você fica... Gente, o Nenê não... E sua mina também é baixinha, né? Ela é. Ela tem meia altura. Meia altura. Ah, ela é uma fofa, inclusive. Fofinha. Obrigada. Ai, uma fofa. É legal que... Com certeza. Ah, ô, Lene. Lene, Lene, Lene. Qual a dificuldade, velho? Os padrões do Nenê estão baixos, né? Estão muito baixos os padrões, né? E... Então, você ficou lá quanto tempo no total? Quase seis. Seis o quê? Meses. Só? Aham, pouquinho. Foi pouquinho. Também, né? Estava com 20 quilos a mais. Ah, não conseguia trabalho? Não. No final, como eu estava com os peitão, assim, eles gostam de peitão. Então, eu consegui ainda fazer bastante lingerie com um pezinho a mais. Porque na época ainda não tinha. Sem cintura? Eu queria achar uma campanha minha de lingerie, gente. Porque nunca consegui achar. Ah, eu tenho os trabalhos da China também, podia ter mandado. Bem breguinhas, assim. É? Bem breguinhas, é. E... E aí, fiz o Thomas Langerie, assim, nos últimos tempos e tal. Mas aí, já não conseguia mais. Porque não tinha ainda o Plus Size e o Curve. Não existia ainda. Então, o... Curve é o meio termo. Então, você tem a modelo magra. Eu sou modelo magra. Tem a modelo Curve e tem a modelo Plus. E hoje em dia, todo mundo trabalha? Hoje, todo mundo trabalha. Hoje, quanto mais... Você tem amigas, né? Tenho. Inclusive, a gente fez programa com a Tati aqui. É, a Tati veio aqui. Ela é Plus. Maravilhosa. Que bom, né? Que melhorou esse cenário. É maravilhosa. Hoje, dá pra você trabalhar mais velha. Tem muito mais negro. Tem muito mais asiático. Muito mais... Eu vi uma mina lindíssima que ela é... Como que ela tem? Vitiligo, né? Gente, demais. Tem muito. Legal pra caramba, né? E quando é negro, tem vitiligo, gente. Então, mas antigamente nem podia trabalhar, né? Não, não podia. E hoje, as agências procuram isso. Tipo, a gente... Eles chamam de modelo padrão. Ah, a gente não quer padrão. Ah, eles querem... Fora do padrão. Diversificar fora do padrão. Então, hoje, o mercado tá muito amplo. Tá muito legal. Mas eu, por exemplo. Hoje, se eu engordasse... Tudo bem. Você, você... Porque temos terceira idade. A gente tem... Mano... Brincadeira, amore. É incrível, cara. É brincadeira. Você ouviu isso, Leni? Ela mandou um terceira idade, cara. Olha só. Modelo terceira idade. Sua mão tá gelada, hein, Mari? Não tô com frio. Não, não tô com frio, não. Tô com calor. O que é que você ligou? Não, tô com calor. Eu até coloquei a blusa de novo. É. E aí, quando você volta pra casa, sua mãe fica feliz ou triste? Fica feliz porque minha mãe, coitada, gente, ela chorou todos os dias que eu estava na China. Imagina. Não dava pra lá ir, né? Não dá. Ela até poderia ir, mas ela teria que pagar. Ah, por conta. Você pode ir. Eu fui emancipada pra poder ir e tal, mas ela teria que pagar a parte dela. Tinha que ser emancipada. Eu fui emancipada com 15 anos, já minha mãe me emancipou. Então, eu podia ir sozinha. E os chineses, eles ficam andando em cima? Como que é? Os contratantes? Não, eles não andam em cima. Mas você parece uma estrela de cinema quando você chega. Por quê? Meu, no momento que eu cheguei no aeroporto, até o último dia que eu fiquei na China, o povo tira foto porque você é a coisa mais diferente do mundo. Sério? É. É, bizarro. Mesmo você ser conhecida, a pessoa fica te apontando assim. Sempre se conhecendo, tirando foto. Eu tenho foto, eu tenho até no Face, com criança no aeroporto. Ai, tira foto com meu filho. Nem, não entendi. A minha amiga traduzia pra mim. Tira foto com meu filho. Vai, tchê. Vai, tchê. E tira foto com meu filho, tira foto comigo. Na rua, o povo para. E eles são pequenininhos, né? São baixinhos. Aí você se sente uma estrela de cinema. Um avatar. É, mas só que pra eles, a gente chega lá e acha que é todo mundo igual, né? Você fala, meu, todo mundo igual. Só que pra eles, é a mesma coisa. Ah, tipo, loira é tudo igual. Não, é, tipo, eles também, a gente, como se fosse todo mundo igual. Como a gente vê eles, eles veem a gente também. Eu tinha uma amiga, a minha amiga que morava comigo, a... Confundem isso. A Erika. Um dia eles perguntaram, ai, vocês são irmãs? E não tinha nada a ver. Nada a ver. Nada. Morena. Eu e o Paquito. Nada a ver. É, nada a ver. E tipo, eu ia falar o Paquito e o Lene, mas aí também. Aí é demais. Mas eu falei, tipo, eu e o Paquito. Vem cá, vem cá os dois. Vem cá. Chinês chegam pro Paquito e o Lene. Chinês chegam, vocês são irmãos? Vem cá. Vocês são irmãos? Desse jeito. Tipo, eu e a minha amiga. É. Foi exatamente assim. Nada a ver. Igual, ó lá. Igual, igual. Falei, gente, não. A gente não é irmã. Nada a ver. Então eles têm essa visão. A gente perguntou, né? Perguntavam essas coisas e eles também tinham essa visão. E... E aí minha mãe, né? A gente entrou no... Mas foi meio uma derrota pra você ter que voltar? Falar, putz, eu acabei com a minha carreira internacional. Não foi uma derrota, mas foi um momento muito complicado. Porque assim, eu tinha um prazo pra voltar a trabalhar em São Paulo. Porque eu não ia voltar pra minha casa, entendeu? Eu não queria voltar. Porque era tipo... Cara, falhei na missão, entendeu? Então não existia essa possibilidade. Então eu me dei 30 dias pra voltar pra São Paulo. Pra minha agência, que estava me esperando. Pra você me dei, assim. Não, eu falei... Pra me recuperar da China, entendeu? Eu falei, não, vou ficar 30 dias em casa. Ah, tá. Pra me recuperar, pra emagrecer. Procurei uma nutricionista pra voltar a minha rotina. Comecei a malhar. Foi aí que eu comecei, né? A malhar pesado de vez. Porque eu falei, não, eu não posso. Não posso voltar atrás, sabe? Não pode não dar certo. Não existe a possibilidade de não dar certo, entendeu? Então assim, vou voltar. Não deu certo. Não era uma opção mais pra mim viajar internacionalmente por todas as condições de ficar longe da família. De passar perrengue, meu. De você trabalhar o dia inteiro. Você tá do outro lado, você dá uma merda. Fiquei doente. Uma vez caí, estavam construindo lá na China. Me ralei inteira. Você não tem que fazer? Você vai pro hospital? Tropecei, caí. Arregacei o meu joelho sanguentado. Caí igual uma songa-monga no meio do negócio. Tropecei, fui lá no family comprar comida. Ah, porque daí, quando eu tava engordando lá na China. Que eu não falei que eu ia contar do Family Mart. Fiz a promessa do chocolate. Falei, não vou mais comer chocolate. Mas aí eu compensava no leite condensado na bolacha. Pô, mas que... Gente, é uma songa, né? Tipo, eu imagino que não só o que eu tinha de comida. Falei, o meu problema é chocolate. Então eu vou comer leite condensado com bolacha. Aí eu me entopia daquilo. Então foi virando essa coisa linda que tá aí na nossa tela. Entendi. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já falei, meu Deus do céu. Com o tamanho que eu tô agora, o que que vai ser de mim? Aí fingi demência, né? Voltei, vim pra São Paulo, peguei o ônibus, fui lá. Quando eu desci do ônibus, meu pai não me reconheceu. Sério? Meu pai vindo do trabalho, que a rodoviária era perto. Ele vindo, ele falou que ele não me reconheceu. Porque ele levou um susto tão grande. Porque eu tava uma coisa que você não tem... Do que eu não imaginava. Saiu, né? 54 quilos, eu tava com 75 quase. Não me reconheceu. Aí foi ótimo, porque minha mãe tava morrendo de saudade. Ela chorou muito. Nessa época, ela ainda não tinha largado o emprego dela. Então foi ótimo. Fiquei em casa, com a família, me recuperando. Deu os 30 dias, já começou a me coçar pra voltar pra São Paulo. Falei, não, agora vamos voltar pra São Paulo. Aí minha agência já de cara falou, Ah, Mari, eles me passaram uma dieta, tá? Na agência mesmo. Corta pão, corta tudo, corta os pulso quase, sabe? Corta tudo pra você emagrecer pra trabalhar. Porque do jeito que tá, não vai dar. Então aí eu entrei no desespero. E nessa época eu comecei a fazer mil dietas, assim. Mas eu já vou entrar nesse assunto. Quando eu voltei da China, então, minha mãe decide sair do trabalho dela pra me acompanhar. Eu vim pra São Paulo. Largou o trabalho dela da prefeitura de, sei lá, 20 anos. Pra vir morar comigo. Ela falou, não, eu vou com você pra te ajudar, pra cuidar da tua alimentação, pra cuidar de você, pra te acompanhar. Porque você, não dá pra você ficar sozinha. Olha como é que você ficou. Ficar sozinha em São Paulo, não dá, entendeu? Tem muito golpe, é muita coisa. Então, por isso que eu falo que eu nunca sofri, nunca tive nenhuma oferta indecente. Porque minha mãe tava sempre comigo, entendeu? Tua mãe ia em tudo. Minha mãe ia em tudo, minha mãe ia nos castings, a galera adorava. Minha mãe veio pra São Paulo, ela trabalhava horrores aqui. Minha mãe foi figurante, fazia campanha, fazia foto, porque o povo adorava ela. Ela ia em tudo, ela ia nos castings, ela me levava, ela me acompanhava, ela cuidava da minha alimentação. Então, assim, foi primordial essa minha volta com a minha mãe junto, foi outra coisa, sabe? Porque aí a gente passamos muito perrengue, né? Porque ela largou o emprego, meu pai com o salário dele, bancando a gente em São Paulo, foi muito difícil. Aí quando minha mãe veio, a gente até montou uma república na época, ali perto... Foi onde você me conheceu, lá em Santos, na Alameda Santos, que a gente montou meio que uma república. Então minha mãe comandava, minha mãe cuidava das minhas amigas, modelos, tudo, da alimentação de todo mundo, do mercado, do apartamento, tudo, todo mundo vivia super bem, pagava o aluguel e a gente conseguia se manter. E aí quando eu voltei da China, me bateu esse desespero, sabe? Meu Deus, gente, como é que eu vou? Eu preciso trabalhar pra ajudar meus pais, entendeu? Não dá pra meu pai ficar bancando a gente, sim. Minha mãe aqui, largou o emprego e não vai dar certo isso aqui? Vai dar certo? Sim, vai ter que dar certo. Então eu trabalhava com tudo, né? Nessa época eu comecei a trabalhar com evento, fazia recepção, evento, salão do automóvel, essas coisas. Fazia muito pra ter dinheiro, queria ter dinheiro. Trabalhava numa loja de chocolate... Você escutava no salão do automóvel, né? Eu não escutava muita coisa, mas os velhos vinham tirar bastante, falavam, nossa, é bonita, que linda, que bonita. Você vai comprar o carro, vem a modelo, é. Explica esse carro aqui, que lá. O velho nem tinha carta, né? O velho nem tinha nem carta. Então eu trabalhei um tempo numa loja de chocolate, na Valrona, que falava nosso carfreiro, que era perto lá de casa, pra ter um dinheirinho, pra ir entrando dinheiro, pra gente pelo menos conseguir pagar ali, se manter em São Paulo, pagar o mercado, alguma coisa. Eu queria uma bebida. Que bebida? Gente, mas eu tô aqui falando nada da minha bebida. Chegou aí o negócio que eu pedi? Traz aí pra gente, por favor. Eu queria aquela misturinha de whisky com... Calma, calma, querida. Calma, querida. Que quem é aqui, ó... Não, não, não chegou a minha encomenda? Chegou. Ah, então pega lá, por favor. Então, né? Aniversário, ante... Nossa, Brasil, que será? Temos o bolo aí, que daqui a pouco iremos pegar. Como que é o bolo? O bolo de Nutella? De Nutella. Você curte Nutella? Hoje eu passei o dia comendo, né, amor? Café da manhã, sair com minhas amigas, almoçar no rodízio. Eu gosto de Nutella, mas eu gosto mais de patoca. Você gosta de patoca? Olha aqui! Dá pra mamãe, dá pra mamãe. Aqui o vinhozinho pra gente. Ai, que delícia! Amo! Aqui. Deixa eu ver, amor. Foi sim que escolheu. Foi o Noah que escolheu. Quebram aí a nossa aí pra abrir e tal. Pegar duas tafas, por favor. Ai, vou deixar aqui, ó. Vamos comemorar. Vamos deixar aqui, fica bonito aí. Vê na câmera aí. Fica bonitinho. Tá bom aí? Aqui. Eu vejo aqui. Quer fazer o bico? Deixa eu falar. Deixa eu em pé? Mas não... Ah, é? Ah, espertinho. É, vamos deixar aqui. Gente, esse garoto inteligente puxou a mãe mesmo, viu? Esse mano... O quê? Inteligente puxou a mãe. Mamãe não é inteligente, filho? Fala. Quem é mais inteligente, o papai ou a mamãe? Fala aqui. Quem que é mais inteligente? O papai ou a mamãe? O papai. O quê, garoto? Você tá querendo apanhar hoje, hein? Quem é mais bonito, o papai ou a mamãe? A mamãe e o papai. Gente, mas eu tô perdendo, né? Porque é tudo papai. Ele falou papai e a mamãe. É, mas o papai também. É. Você vai ver, a gente vai conversar depois. Então vamos deixar aqui. Não atrapalha não, né, Paquito? Aqui? Não, tá de boa. Tá. Nossa, tá coçando muito meu olho. Caramba. O que que tá rolando? Paramos, então. Da minha mãe, né? Que veio pra cá, pra São Paulo. Mamãe, graças a Deus. Filho, senta aí. Sentem embaixo. Foi muito importante, porque talvez eu não teria insistido. Aí, minha mãezinha, né? Veio pra cá. Aí eu decidi nessa época, né? Que eu tava com um coisinho a mais, mas eu já tava me coçando. Falei, meu, eu preciso ser alguma coisa a mais. Porque só modelo, vai chegar um momento que não vai dar. Não vai, se não vingar, eu preciso. E aí foi nessa época que eu comecei a fazer Wolf. Wolf Maia. Fui lá, fiz o teste, passei, que você faz o teste pra entrar, né? Wolf Maia. E aí, minha mãe falou, não, vai. E aí, começou a rolar bastante coisa de atriz. Fiz uma série, da HBO, chama O Negócio. Fiz o filme com o Zé do Caixão, que inclusive foi onde eu conheci o Vilelão. Depois você conta isso. Depois eu vou contar. Enfim, fiz várias coisas, assim, lá que eu comecei a fazer. E nessa época eu fazia também Wolf. Você fazia também, já. E aí, porque eu já tinha essa ideia, né, meu, que eu preciso ser alguma coisa a mais. Preciso ter um plano B aí. E aí, depois do Wolf as coisas... Hoje vamos beber aí um pouquinho. Estilando. Opa, eita. Filho, filho, parou, parou. A gente, tadinho, ele tropeçou. Parou, hein, filho. A gente bebe a criança que fica chuca. Cuidado, cuidado. Onde vai? Ele subiu? Subiu. Bebê? Vamos brindar. Ah, essa... Não, essa aqui, não. Ficou bravo. É, ele ficou bravo. Ele fica triste quando... Quando é chamado a atenção. Vem, filho. Oi. Vem cá, vem cá, vem aqui. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha aqui. Vamos brindar? Tomar suquinho. Aqui, ó. Saúde. Quer uma aguinha pra brindar? Água? Você quer água? Sim. Eu tenho que beber depois que brinda. Vamos beber aqui. Deixa eu dar uma água pra ele. E aqui é água. É, vai pra ele. É muito grande pra você. Vamos pra perguntas, Lene. Mais perguntas, comentários? Vamos. Vamos lá. Eu separei uma pergunta aqui. Deixa eu só achar aqui. Pera aí, rapidinho. Vamos lá. Bom, tem dois comentários aqui que o Gabriel falou que ela parece a Guinet Paltrow. Não sei quem é, quem é? Você conhece, hein? Olá, meu pai. Ó. Calma aí, vamos. Lê a pergunta. Lê a pergunta, lê a pergunta. E o Sérgio falou que ela parece a Mary Jane. Mary Jane do Spider-Man. Já falaram. E aí... Mas tem gente que fala que ela parece a Pabllo Vittar também, né? Depois vamos colocar a comparação dela com a Pabllo Vittar, né? Oi. Quem que é esse? Quem é? Ah, não te assumiu. Aí o Tiago perguntou se o Vilela é muito ciumento. Não, não é. Tem umas coisinhas assim, mas é bem... Não precisa olhar pra mim, não. Fala o que você acha. Não é, não. Não é, não. Eu não me acho. Não, ele não é ciumento, não. Não, tem umas coisas que às vezes falam, mas não é ciume, não. E o que que eu falo? É, às vezes de foto, uma coisinha assim. Ah, sim, claro. Eu falo, amor, eu posso postar essa aqui? É uma minha busão, falar, falar a Mary. Claro que não, né? Ei. Olha lá. Olha lá. Dá pra ver aí? Será que tá muito pequeno? Qualquer coisa eu coloco no cantinho aí depois. Mari. Vamos falar qual que é a Mari, né? A Mari é da esquerda. Pabllo Vittar, da direita. Aqui, ó. Como é que é? Como que é a música? E o que é? De novo, de novo. E o que é? Meu amor, como que é? Ai, não lembro a música. Meu amor te pegou. Você bateu de frente com o meu amor. Não sei se é assim, acho que é assim. Tá, tem outra montagem. Tem outra montagem, ele coloca lá depois. Que mais, Lene? Olha lá, olha essa. Olha lá, Brasil. É Brasil? Olha lá, iguais gêmeas. Olha só, cara. Olha lá. Pera aí, agora eu me confundi. Qual que é a... Ah, tem mais peito. Tá, tá. Essa daqui é você. É, tem mais uma que é ótima. Ah, é? Deixa eu ver. Ah, essa é a outra. Dá pra ver mesmo aí? Mesmo? Dá? Olha lá, filha. Olha, é igualzinha. Tem a mesma boca, olha. Olha lá. Caramba. E tem mais uma. Tem mais uma? E ela mesmo fez essas montagens. Olha lá, olha lá, gêmeas. Aí, agora confundiu. Essa, essa. Até a pose. Até a pose aí. Gêmeas, gente. Olha lá. Eu vou te falar que realmente... Olha. Olha. O que o pessoal tá comentando aí, Lene? Ó, aí o Benhur fez uma pergunta aqui, que é o seguinte. É a pergunta que não pode faltar. É o Benhur do podcast? Benhur? Eu acho que é Benhur Brião. Ah, não. Então não é. Não. Ele perguntou aqui o seguinte. Que aposta ela perdeu pra ter que casar com o Vilela? Amor, as pessoas não aceitam. O nosso amor, você percebeu? É inveja isso. É inveja, Mari. É inveja. As pessoas não aceitam. Você perdeu alguma aposta? Mas que apostinha, viu? Dez anos me humilhando aqui, te aturando. Não, meu amor. Ele te ama. Lene, não tem que amar? Pô, dez anos? Dez anos. É. O amor de Deus. O pessoal tá comentando aqui também, Vilela, que você virou coach de chaveco agora pra rapaziada aqui do chat. É. Tô perguntando se você vai lançar um curso de chaveco. Eu vou contar, eu vou esperar ela contar a versão dela e eu vou contar a minha versão de como essa mulher se rastejou para ter a chance de ficar comigo. Entendeu? É, a vida dela mudou pra melhor e hoje ela é feliz. De zero a dez. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Exato. Cuidado, filho. Tadinha. Pode levar, vai brincar. Pode levar o capacete. Isso. Aí. Ai, que lindo. Vem aqui, filho. Vem aqui, vem aqui. Vem mostrar, pessoal. Vem pra cá. Você tá enxergando alguma coisa? Vem pra cá. Cuidado. Aqui, ó. Olha aqui ele com o capacete do Senna feito de papel. Ah, gente, muito legal. Muito legal. Que mais, Lenny? Lindo. Pode levar lá pra você brincar. Bora brincar. A Larissa perguntou aqui quantas viagens o seu caminhãozinho deu, Vilela. Tá dando ainda, né? Ó, eu queria saber se não tem ninguém que acha que, ao contrário, que eu sou muita areia pro caminhão dela, se eu sou muito bonito pra ela, porque tá desigual. Você tem que ler coisas. Não tem ninguém me chamando de lindo. Não, eu achei um comentário em meio a um milhão de comentário. Obrigado, Lenny. Ah, tinha alguma coisa? Tinha, tinha, tinha. Tinha uma aqui, ó. Não, acho que não vai ter porque a sua mãe já tá dormindo nessa hora, né? Pra te elogiar. Liga pra sua mãe. Acorda ela. Não, mas teve alguém que comentou aqui. Não, mas o Vilela é gato também. Eu tô tentando achar aqui. É, mas... Não, não, mas eu vi, de verdade. Eu vi mesmo. Teve, teve uma pessoa que falou isso. Obrigado. É verdade, eu era o YouTube. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. A Jane Castro mandou, ó, Vilela é o maior gato. E mandou a foto de um gatinho aqui, ó. Aí a mãe... Quem é essa, menina? É, quem é essa? De Vilela ser ciumento, agora a pergunta é o contrário. Mari, você é ciumenta? Bixi, eu era pior, né? Era pior. Era pior, melhorei. Mas por quê? Meu. Insegurança? O que você acha que é? Não. Calma, que a gente pegou umas coisas aí que me deixaram insegura no começo, quando a gente terminou, entendeu? Então aí você fica, né? Com a pulga atrás da orelha. Exato. Posso contar essa história? Vocês querem a história agora, gente? Vocês dois, vocês decidem. Ou vocês querem continuar alguma... Ah, eu queria... Vocês querem treta, né? Vocês querem treta. Deixa essa história pra depois a gente passar os vídeos. É, vamos passar os vídeos. Vamos passar os vídeos. Vamos passar o vídeo. Nem eu vi, hein? Nem eu vi, hein? Olha lá, vídeo do papai. Ah, é o vovô, filho. Olha o vovô. Vamos lá. Solta. Solta a paqueta. Solta só. É preciso pôr o fone? Não, eu acho que vai sair. Olá, minha filha. Tudo bem? Tudo certo com vocês aí? Hoje é uma data importante pra você, né? Oi, minha filha. Eu tô escutado. Então, assim, tô mandando uma mensagem pra você. Vamos ver se você lembra quando você começou a sua carreira, que foi a 150 quilômetros daqui, o último evento que teve. Galera, galera, não adianta sair lá. E o galera... As agências de mandando. Sai na lá. Eu só vou dizer que não consegue ouvir, mas sai lá. Sai na lá. E aí, eu e a sua mãe fomos levar. Você e você e sua mãe ficaram no hotel lá. Aí, no dia seguinte, que era um domingo, a gente foi buscar vocês. E a sua irmã, a Keren, também, que faz parte dessa história, que também te apoiou muito na sua carreira. Fomos te buscar. Buscar vocês lá. E aí, chegamos lá, a sua mãe virou pra nós e falou, assim, que tinha cinco agências interessadas em você. Que maravilha aquilo, né? Foi uma coisa fantástica. Você deve lembrar disso. Foi. Mas, enfim, o resto da história, todo mundo sabe. E parabéns pra você, filha. Hoje você tá em São Paulo. Sucesso na sua carreira, né? Que continue esse sucesso. E quero dizer a vocês que amo demais vocês. Você constituiu família, né? Aí vai fazer um podcast, velho? E esse neto maravilhoso, que é Onoa. Olá, filho. E eu chamo ele carinhosamente de Nonô. Olá, né? O neto querido aí. Amo demais vocês. Um grande abraço. Sucesso por você. Muita paz e saúde. Ai, lindo. E admiro demais você e sua irmã que se dão muito bem. Verdade. Vocês têm uma relação muito bacana, assim. Eu acho demais. Então, aí, filha. Sucesso por você. Um grande abraço. Amo vocês de montão. Te amo, pai. Fico com Deus e Deus abençoe vocês. Seu pai, um grande abraço. Um beijo. Até mais. Eu pedi pra ser curto, né? Não, meu pai, ele não consegue. Ele não consegue, cara. Ele fala. Ele fala. E essa história que ele contou foi a que eu contei aqui de Foz do Iguaçu. Só uma coisa. Eu conheço esse óculos aí. É, você que deu. Ele pede tudo. O Lene, ele vem aqui, ele fica pedindo as coisas. Esse óculos aí, vai usar? Você tá usando? Não, é essa, ó. Não, não. Calma aí. Daqui. É essa. Ele vem aqui e pede tudo. Falou que as pessoas vêm aqui e você pede presente também, né? É. Não, mas é assim. O Rogério tá aqui usando o óculos. Você tá usando esse óculos aí? Eu tô com óculos no rosto. Eu tô precisando de um óculos. Tem uma chuteira aí? Tem uma chuteira? Um tênizinho? Uma camiseta? O carro também? Foi o carro que eu vendi pra ele, ó. Ele tá dentro do carrão, hein? Então, essa história foi a de Foz do Iguaçu, quando as agências todas se interessaram por mim. E aí que a gente decidiu que ia seguir em frente. E realmente, teve todo o apoio da minha família sempre. Nenhum momento ninguém falou. Meu, tem certeza. Nunca, nunca. A cidade inteira, até o chefe da minha mãe falou assim. Tem um caderninho aí, lacrimejana. Ai, deu uma chorada, gente. Eu não aguento. Você quer bolo? Papel? Eu pede pro Paquito. Mas eu tô com o caderninho. Tem um caderno lá pra desenhar. Tá bom, desenha lá. Traz aqui pra gente desenhar. Não, não. Desenha lá, desenha lá. Tem mais algum aí? Curto? Oi, filha. Ai, mamãe. Então vai. A sogra, o demônio vai falar agora. Ai, não fala assim. Mamãe. Oi, papai vai te mostrar. Oi, filha. Tudo bem? Um segundinho só. Tá bom. Deixa eu te contar uma história. Quando você foi pra São Paulo... Ó, tem um outro comentário aqui. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Ó, o Vilela vai vender curso de sedução. Estão perguntando pro Vilela. Que mais? Aqui... Deixa eu achar aqui um. Ó, perguntaram, Mari, se você... Se faz tempo que você foi no oftalmo. Gente, realmente, eu tô sem álcool e eu não enxergo. Ah, mas tá falando do Vilela. É. Ah, tá, gente. Achei que era da minha cegueira, porque eu fico assim, ó, olhando as coisas. Ah, tá. Entendi. Eu sou lerda, tá? Eu sou bem lerda. Vamos aí. Vídeo da mamãe. Olha o vídeo da mamãe. Oi, filha. Tudo bem? Então, deixa eu te contar uma história. Quando você foi pra São Paulo, nós tivemos muitas críticas aqui quanto à sua carreira de modelo. É verdade. As críticas foram muitas e a que mais me cobraram foi que você não iria mais estudar, que você não iria ter uma formação. É boboa ético. É boboa ético? Porque não daria pra conciliar a carreira de modelo com os estudos, que isso ia ser muito difícil. Até as agências mesmo falavam isso. Hoje você é uma profissional qualificada e muito competente e muito requisitada como modelo. Ela tá lendo um texto. Você é esposa, você é mãe também e, além disso, se formou em nutrição. Eu tenho muito orgulho de você, minha filha. Feliz aniversário, tudo de bom, que Deus ilumine muito a sua vida, ilumine muito você e a sua família. Te amo demais. Feliz aniversário. Ai, mãezinha, te amo tanto. Mas gastou maquiagem aí, hein? Ela gastou a maquiagem aí. Minha mãe tá sempre arrumada, sempre linda, sempre cheirosa. Você não viu ela acordando aqui em casa. Minha mãe maravilhosa. Foi peça chave, assim, porque ela largou tudo, não pensou em nada. Todo mundo falando. Você vai deixar ela parar de estudar. É mesmo, deve ter ouvido um monte de coisa. Por uma coisa que não vai vingar, que não vai dar certo. Vai fazer o que lá? Uma menina do interior. Falaram horrores. O chefe dela, porque minha mãe tinha direito a uma licença de dois anos, sem remuneração. Não precisava pedir. É, pra ver se ia dar certo. O chefe dela não deu. Falou, meu, fala sério. Você vai lá pra isso? E minha mãe falou, vou. Então, ela veio na cara e na coragem. Meu pai apoiando a gente de lá, trabalhando que nem um condenado, pra segurar as pontas, pra eu poder vir pra cá, o que eu tinha decidido, sabe? Então, foi isso mesmo. A galera falando, porque eu não ia mais estudar. E eu venho, continuei estudando. Terminei o meu ensino médio. E quando deu, fiz minha faculdade. Porque a prioridade era a carreira de modelo, né? Porque é curta. É uma carreira curta. Então, você começa cedo, porque ela acaba cedo. Então, eu fiz o contrário que a galera faz. Comecei a trabalhar antes, pra estudar depois. Então, agora, finalmente... E tá estudando agora, né? Porque é, terminei, graças a Deus. Terminando na outra sala. Amei. Tem mais? Tem mais? Tem mais. Tem da avó aqui. E o que mais o pessoal tá comentando? Marielle, eu quero desejar pra você um feliz aniversário, com saúde, com muita coisa boa na tua vida. Tudo de bom. Olha o sotaque. Que você acompanhe em todos os seus passos. E muitas felicidades por esse... Mais um ano de vida que você conquistou. Ai, minha vozinha. Ah, olha só. Gente, amo tanto minhas vozinhas. Você viu o tomfete da vozinha? Quantos anos? Minhas duas vozes. Minha avó tá com 84. Olha só. Dirige, faz ginástica. Quase me dá, né? Faz tudo. Toda vez que eu vou lá, ela faz um cafezão pra mim. Ela fica chateada quando eu vou na casa dela. Ela é demais. Depois a gente coloca mais vídeos. Então vamos aí. Ai, gente. Marielle. Então vamos lá. A gente se conhece. Você falou que... Esse negócio que eu não entendo direito. Você falou que veio aqui na minha casa gravar um curta-metragem do Zé do Cachão. E eu não lembro de você. Então explica essa história. A gente gravou um filme de terror, né? Com o Zé do Cachão. E eles precisavam de uma cozinha escura, né? Porque tinham algumas cenas na cozinha. É, o diretor era meu amigo. O diretor era teu amigo. E falou, meu, tem a cozinha perfeita. Porque na época ela era preta, mas tinha uns detalhes vermelhos. Na tua, uns faqueiros. Eu lembro disso. E aí, alugar, né? Não sei se emprestou a cozinha. Não, emprestei. É, emprestou. E aí a gente veio aqui gravar. Você tava putaço da cara. Você viu a zona que fizeram. Explica aí. Meu, sangue, carne, joga sangue, corta sangue, joga mais sangue na cozinha. Filme do Zé do Cachão. Imagina o que fizeram na minha cozinha, velho. O que fizeram na cozinha desse ó. Não, e você também de emprestar, né, Mori? Porque ele te achou. Você te achou no dia. Você ia ver, sei lá, a tua excelentíssima ex-namorada. Nossa, eu senti aí um ranço. Não, coitado. E aí, se tinha horário e você fechou pra uma gravação. Gravação, menos de 12 horas, você não vai embora, né? É, rapidinho. Rapidinho, meu, a gente ficou o dia inteiro. A gente só foi embora mesmo, porque não dava mais ficar, você tinha que sair. Aí eu conheci o Vilela aqui, então a primeira impressão já foi um pouco chocante, que ele já tava com aquele humor dele maravilhoso, falando... E aí, galera? Galera, tem um show e a gente gravando. Tipo, não tinha o que fazer, né? Aí, então essa primeira impressão. Mas eu não lembro, porque eu já tinha você no Facebook. Você já tinha pedido pra me seguir no Facebook. Então, eu já tinha... Peraí, 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 eu te pedi... Não, você deve ter pedido... Ai, Rogério, pelo amor de Deus. Ô, Mari, nunca eu ia me rebaixar a esse ponto. Ah, tá bom. Você me achou gato e foi me achar no Facebook. Sim, bonitão, lindo. Como que eu te achei no Facebook, então? Eu não lembro como foi isso. Aí ele veio com um papinho um dia depois. Por isso que eu achei que você lembrava de mim, porque a gente não se conhecia do Wolf ainda. Então eu pensei, bom, deve ter sido aqui que ele lembrou de mim e falou... O que eu falei? Aí você mandou uma mensagenzinha lá no Facebook e você queria fazer um trabalho, precisava do meu portfólio. Seu book. Meu... Videobook, meu book. Mandei todo o meu material, acreditei nesse papinho, mandei. Tô até hoje, experiência de job. Ô, Mari, se eu falei é porque tinha. Tinha, veio. Não deve ter rolado o trabalho, mas tinha. Ah, papinho. Aí eu falei, ai, se você quiser ver minha... Eu tava em cartaz com teatro. Ah, é uma peça. Eu fazia muito teatro também, teve essa, né, que eu não comentei aqui. Teatro infantil, não é? Teatro infantil, fazia muito espetáculo, ficava em cartaz todos os finais de semana também, que ajudava aí a pagar as contas, firme e forte. Trabalhei bastante com... Que espetáculo que era? Esse da época era Quachaca, eu acho, a Drag Queen, não lembro o nome desse espetáculo. Era coisa do Peter Pan ou não? É, não, esse foi infantil que foi depois, que daí eu fiquei em cartaz bastante tempo. Peter Pan e Pinóquio, Salvador e Natureza. Ah, esse que eu fui ver não era infantil? Não, era um adulto mesmo, que você foi ver. Fiz vários infantis depois que eu tinha... Adulto dá impressão que é pornô, gente. Não é só no infantil. Pessoal do Nordeste, uns atores que vieram aqui, não lembro o nome. Também não vou lembrar. Eu perdi, eu esqueci, não sou muito boa com essas coisas. Mas era comédia. A gente sabe em cartaz, era comédia. E aí você foi lá assistir... Muito ruim a peça? Não, era legal. Era ruim. Ah, você nem lembra, Rogério. Não lembro. Era ótimo. Se eu não lembro, é ruim. Não lembro nem o quê? Você acha que eu vou lembrar da peça? Ah, se eu não lembro de nada, vai lembrar da série, da peça. Não, era ruim. Não era, era excelente, gente. Bombava, lotava todo final de semana. Aí... Cala a boca, Rogério. Ai, que raio. E aí eu fui assistir... Aí eu fui assistir e falei assim, cala a carona. Falei, eu quero, morro que perto. Eu quero, minha. Vamos, amor. Vamos, quero sim. Ah, mas você não tinha... Não tava com ideia. Falei, já que tamo aí, né? Já que tamo aí. Aí você me levou. Eita, escolhe um beijão aí. Falei lá, que deu um beijinho. E eu falei assim, posso beijar-lhe a face? É. Aí deu um beijinho e foi o primeiro... Aí a gente foi indo, né? Foi caminhando aí. Ah, e nessa época já era Paquita, né? Então já fazia os shows. Aí eu quebrei meu pé, você lembra? Quando a gente tava começando a sair. Aí quebrei meu pé e voltei pro Paraná, porque eu não tinha plano na época e tal. Tive que curar meu pé lá, fiquei engessado e tal. E a gente acabou perdendo contato. Mas ficou muito tempo lá? Fiquei, tipo, uns dois meses. O louco, né? Fiquei bastante tempo, aí não rolou e tal. Aí quando eu voltei... Também não... A gente saiu quantas vezes? Não, tinha saído só essa. Ah, tá. Só essa vez. Mas a gente já tava de conversa. Logo depois eu quebrei o pé dançando. Entendi. E... Aí fui lá pro Paraná. Fiquei um tempão, dois meses lá. Porque eu trinquei os dedos do pé dançando. Não. Aí a gente perdeu o contato. Aí depois, como voltou esse contato, que eu não lembro. Direito como foi que a gente voltou a se falar. Não tô entendendo. Mãe, fala. Você lembrou? É, lembrei. Porque daí depois desse negócio aí que começou a dar o rolo com essa menina. Ah, eu tava saindo com essa menina? É, que aí já peguei rosto. Falei, ah... Aí eu lembro que um dia eu tava fazendo show lá no parque. E você ligou pra ela pra dar uma bronca nela. Que eu falei, ah, minha filha. Ela me falou sua idade. Falou que tá saindo... Uma surpresa! Olha que legal! Ele fez um gol! Escreveu meu nome sozinho. Escreveu. Você ajudou, Leni? Não. Sozinho, filho! Escreveu sozinho. Não acredito, Maria. Olha que legal. O que que é isso aqui, filho? Isso aqui é o bolo, filho? Isso aqui, o que que é? O que que é isso aqui? Você? Eu? Ah, mamãe! Eu! Ah, mamãe! Que legal! Obrigada. Obrigado, filho. Você quer assistir desenho só da mamãe? Quer assistir o velhote? E aí... Ah, daí já deu esse rolo aí. Desenha mais, então. Vai lá, vai lá. Vai lá. Desenha mais pra gente. Faz outro desenho e traz aí, filho. Vai lá, vai lá. Eu quero outra surpresa agora. Faz flor, faz o cachorro, o gato. Depois, depois, filho. Ele vai fazer, ele vai fazer. Não, ele falou que já tá pronto. Ah, não. Quero ver. Surpresa. Hoje é dia de surpresas. Outra surpresa. Ah, ele quer dobrar pra não sair. É, ele faz um cartão. Ele dá... Aqui, ó. Que legal. Ai, coração. Um coração. Te amo, filho. Um coração... Não, tá lindo. Tá lindo o coração, filho, que você fez. Eu vi de cara que era um coração. O menino tem quatro anos, gente. Então a gente já não se viu. Ah, tá. Aí eu comecei a sair com outra garota. Eu não sabia que era sua amiga. É, eu acho que você já tinha um rolo com ela antes. Mas você não sabia que a gente trabalhava juntas. Mas enfim, foi a unia do destino aí. E aí já peguei o bote, porque daí já disse... Eu vou deixar pra você. Ai, obrigada, meu amor, tião. Obrigada. Fofo, gente. E aí, daí já deu esse rolo aí que ela falou, que eu descobri que ficava com você. Ela já tava fazendo tudo pra dar errado. Que ela começou a contar umas histórias pra você. Lembra? Aquelas mentiradas todas. Foi nessa época. O que ela falava, o negócio do helicóptero lá? Ah, ela falava que você tinha helicóptero, que você tinha... Não sei onde essa menina tirou. Eu queria queimar meu filme com você. Porque ela não queria que a gente ficasse junto, porque ela já tava de olho. Ela falou que você contava pras pessoas que eu tinha helicóptero. Gente, eu não sei de onde, porque a gente tinha saído uma vez. Se tinha ido no... Louca. Doida. Ela queria que... Não queria que eu ficasse com o boy, entendeu? Eu queria o boy pra ela. Então aí a gente já... Pensa bem. Pensa bem. Meu. Pensa bem, Mari. Pensa. Eu era um cara disputado. Então pensa. É, pensa bem. Mulherada ficava louca, Mari. Louca. E era mesmo. Era um piranhudo desgraçado. Não era pra você vir com essa. Piranhudo, tá? Se achar... Aí... Cheguei chegando. Por que piranhudo? Piranhudo. Porque a gente vai chegar nesse... Tá bom. Aí já deu esse rolô com essa menina e a gente perdeu. Vai terminar bem. Vamos lá. Aí depois de um... Ah, daí depois desse tempo, aí desencanei de você e comecei a namorar. Aí um... Uma pessoa. Uma pessoa. Aí quando eu atualizei o status do Facebook, Bilelão me mandou uma mensagem. Você quebrou meu coração. Eu mandei essa? Mandou exatamente essa. Não, mandei. Exatamente essa. Bregão assim? Bregão. Você quebrou meu coração. Eu falei, ah não. Meu Deus, que vergonha, cara. Eu falei, ah não, cara. Eu não escrevi isso. Escreveu. Tem certeza, Mari? E eu comecei a namorar com o cara, mas eu não queria. Mas eu queria namorar. Eu tava namorar. Não queria ficar saindo conhecendo. Não gostava. Sempre me namorei, sabe? Então esse menino conheci, pedi namorar. Falei, ah vamos, né? Aí eu falei, vou atualizar. O status do Facebook, ele atualizou. Eu atualizei também. Aí se mandou essa. Você quebrou meu coração. Aí eu falei, qual que é a tua, meu filho? Fala. Porque assim, você tá comigo. Você tá com ela. Você tá com todas. Aí você vem aqui. Tô namorando. Você quer quebrar meu coração? Qual que é a tua? Eu falei pra você. Porque tá difícil de entender a situação. E aí eu mandei o quê? Aí não lembra. Aí não. Fiz uma declaração. Fiz uma declaração. Se por um acaso você terminar, alguns dias você me dá uma chance. Por que não ser? Fez um textão. Porque fiquei triste. Nunca imaginei que eu pudesse ficar assim. Quanto tempo depois a gente tava junto? No dia seguinte eu terminei com esse menino. No dia seguinte eu terminei com esse menino. Fala aí na sua cara, Lili. Na sua cara. Meu ido. Meu ido. Meu ido. Coitado desse menino. Imagina o que eu escrevi pra convencer ela, hein? Imagina o coração desse menino, né? Pá, 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 pá. Com caneta, hein? Que cara é bom das palavras, hein? Cara é bom das palavras. Cara, eu vou ver se eu acho isso. Porque eu quero imondurar. Ah, eu não tenho. Só se você tiver. Ah, não sei se eu vou ter. Se apagou no Facebook. Se apagou no Facebook. Vai dar. E eu escrevi. Vai num pusca. Essa vai pro curso. No dia seguinte eu liguei pro menino e falei, então. Ah, já não tava afim de namorar com você, meu. Então, acho melhor a gente terminar. Coitado. Eu tinha aceitado um dia antes, juro por Deus. Sério? Juro. O cara se matou depois de você tá sabendo. É, não sei se ele tá vivo na rua de coitado. O cara é gay, né? O negócio não é mais mulher. Ficou arrasado aí, enfim, né? Aí a gente começou a engatar aí o nosso relacionamento aí. Enquanto namoro. Você tava morando onde nessa época ainda? Com as meninas ou em outro lugar? Tava na... Ah, não. Aí já morava sozinha. Com a sua mãe. Eu e minha mãe decidimos depois de muita treta. Depois de muita treta com a... Ficou olhando esse muleto aí. Tá lá. Tá, ele tá aí, ele tá aí. Oi, lindo. Muita treta, morar com gente não dava certo. Uma não pagava, outra roubava minhas coisas. Uma fugiu na madrugada com todas as minhas roupas. Sério? Fugiu, meu filho. Uma menina, uma modelo também morou comigo. Não esqueça o nome dela. Eu nunca mais ouvi essa menina em lugar nenhum. Não vou falar. E ela também ganhou muito peso. Foi pra lá em São Paulo. Morava no interior. Ganhou tipo 35 quilos. Muito peso. Ela tinha compulsão alimentar. Ela sentava. E ela comia, 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 comia. Que não é uma coisa tão incomum entre o modelo. Não, não é. São vários comportamentos que você tem no mundo. Ela tinha essa compulsão alimentar. Depois passava mal. Bulimia, às vezes. Bulimia, anorexia, tudo. E ela tinha esse problema. E aí, um dia, na madrugada, ela fugiu. Saiu, devendo. Levou minhas roupas que serviam nela. Meu Deus. E nunca mais ouvi falar. E eu não sei porque eu falei isso. Ah, daí eu e minha mãe decidimos. Não, vamos achar um apartamentozinho. Vamos morar sozinha. E tal. Era ali perto, meio perto da Frey Caneca. E nessa época, minha mãe já voltou pro Paraná. Porque eu já tava mais encaminhada. Ela voltou, né? Por causa do meu pai, da minha irmã também. Mas ela ficava aqui e ficava lá, né? É, ficava aqui e lá. Ela vinha e voltava. Porque ela não tava trabalhando e tal. Quando tinha trabalho, que ela vinha pra ela. Aí a gente foi morar sozinhas, né? E tal. E a gente começou a namorar. E você? Em maio, dia 14. E quando você deu o golpe do apartamento? Não, o golpe... Não gagueja. O golpe que você deu. Golpe. A gente começou em maio, namorar dia 14. Final do ano. Tinha que entregar meu apartamento. Tinha que achar outro apartamento. Olha o golpezinho. Não tem onde ficar. O golpe tá só. Vou contar a minha versão. Não, não. Eu vou contar a minha primeiro. Não, eu conto a minha. Depois você conta a sua. Ah, eu vou contar a verdade agora. Ela chegou pra mim e falou... Putz, eu vou entregar o apartamento. Eu quero ficar só uns meses que eu já tô arranjando o seu lugar pra ficar. Eu falei, beleza, claro. Mentira. Vou deixar uma garota na rua. Eu sou um cavalheiro. Ah, vocês acham mesmo que eu... Desde aquela vez, nunca mais saiu da minha casa. Folgada. Gente, que mentira. Nunca mais saiu. Vocês acham que eu ia me oferecer pra morar com o boy, gente? De cinco meses de namoro. Agora a sua versão. Pelo amor de Deus. Vocês decidem qual é a verdade. Eu falei, vou entregar meu apartamento e tal. Tô vendo outro apartamento pra ver. Tá complicado aqui. Eu vou entregar. E você falou, fica um tempo aqui. Pode ficar atrás das coisas aqui e tal. Um tempo. Um tempo. Um tempo. Um tempo, o que você imagina? Fiquei... Gente... Quando você fala, fica um tempo aqui, você imagina o quê? Ah, uma semana. Dois meses? Um mês. Leni, Leni, Leni. Fiquei. Não tava achando apartamento, né? Caramba, fui ficando. Aí eu falei, meu Deus, achei o apartamento perfeito. E quando eu falei pra ele, ele falou, agora você não vai mais embora. Já tá aqui, fazendo comida, cuidando de mim, cuidando da casa, da Batman. Coitada da Batman. É, Batman, que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Agora você não vai embora, fica aqui. Mas, esse convite pra morar veio depois de uma treta muito grande. Você lembra? Foi. Porque, ainda, final do ano, estava aqui ainda. Tínhamos programado uma viagem. Tínhamos programado uma viagem com todos os comediantes. Rabin. Rabin, Camila. Dani, Gun. Nando Viana. Nando Viana. Casais, casais. Casais. Marcos Castro. Marcos Castro era mulher. Uma galera, final de ano, só casal. Maceió. Putz, uma casa na beira da praia. Top, só casais. Showzão, tudo de graça. Só casais. Aí o que aconteceu, Brasil? O Rogério mandou... Não, peraí, peraí. Não, peraí, não. Deixa eu dar o contexto. Tá. Eu fui fazer um show no Beverly, certo? Uhum. Tô fazendo... Ô, Leni. Não tem contexto. Não, vou dar o contexto. Diga, diga. Tô fazendo um show no Beverly Hills. Ela nunca me ligava do show, tipo, que hora que você vai chegar? Nunca ficou. Eu pergunto, que horas vai chegar? Tipo, ela sabia que eu tinha show. E ela falou, que hora que você vem? Você chega a que horas? Você chega a que horas? Eu falei, por quê? Já deu aquela gaguejada. Aí vai você, conta você. Aí, Brasil, usava o computador do excelentíssimo marido, atual marido hoje. Ele foi pro concerto, eu lembro. Mandou pro concerto e voltou sem senha. Quando eu abri, Facebook aberto. Facebook aberto de cara. Mano, mano, mano. Eu falei, gente, vou dar uma olhadinha. Como a Leni falou isso, veio tudo à minha cabeça. Computador, sem senha, Facebook. Ele já sabia que quem deve teme, né? Cabe. Mas quem nunca, né, meu? Quem nunca, é. Eu já passei por isso também. Já passei por isso também. Pois é. E tava aberto, eu falei, dá uma olhadinha aqui. Só uma olhadinha aqui, tá aberto, né? Vamos ver. Quando eu vi, meu Brasil, matinha negada boa lá, viu? Uma mulherada, uma piranhíssima, piranhuda de tudo quanto é gosto. Você vem pra São Paulo? Você é São Paulo? Você é, né, Visa? Vem pra cá. Vem tudo sei o quê. Então eu vi que a situação tava complicada. Eu vi aquilo lá. Minha mãe estava em casa. Sério? Minha mãe estava em casa. Não dormia a noite inteira. Quando deu cinco horas, eu falei, mãe, arruma tua mala que eu comprei passagem pra gente voltar pro Paraná. No dia seguinte, Rogério dormindo. Arrumei na madrugada todas as minhas malas. Deixei tudo pronto. E fui pro Paraná no dia 24 de dezembro. Vilelão viajou sozinho e solteiro. Mas quem terminou o namoro? Eu. Não, fui eu. Você não lembra? Eu não deixava você falar. Eu falei assim, ok, você não tem confiança em mim? Eu vou terminar o namoro. Sabendo que ela ia terminar comigo. Eu me adiantei, que eu falei, eu vou terminar isso. Não, eu vou dar. Eu falei assim, ah, é? Você não confia em mim? Então eu estou terminando o namoro. Gente, aham. Ela falou, ah, é? Pô, isso que engraçado. Eu ia falar a mesma coisa. E assim, foi engraçado porque eu não gritei. Não, foi tranquilaço. Aí que eu fiquei preocupado. É, eu falei, ó, então é isso. Manhã eu estou indo embora. A gente terminou. Aí eu falei, a passagem tá comprada. Tinha duas passagens pra voltar pro Paraná. Duas. Porque imagina, véspera de Natal, dia 23. Me e da minha mãe. A gente voltou. Ah, passei final de ano todo. E o bonitão aqui, solteiro, com a casa cheia de comediantes, casais, sozinho, sofreu. Sozinho, chorando, sofreu. E sofreu, viu, gente? Sofreu. Que nada, eu bebia. E mandava mensagem. Eu nem aí pra essa mulher. Eu tava me divertindo. O Marcos Castro me falou de vocês na piscina, isso aqui, chorando, vendo a lua com o Marcos Castro. Mentira, gente. Cara, eu sou um cara... Não, eu queria ir pro Paraná, me buscar, gente. Queria pagar passagem pra eu ir pra Marceola. Olha, olha. Nada, eu tava... Meu foco pra frente. Eu falei, não, eu vou me humilhar. Eu falei, não, esquece, filho. Aí, o que? Aí foi aí que eu... A gente voltou pelo telefone, né? Voltou pelo telefone, é. Porque aí o boy viu que eu era uma pessoa de valor, entendeu? Porque eu fui embora. Eu deixei uma puta viagem. Falei, beijo, querido. Perdeu aquela viagem. Perdeu. É você que perdeu, me perdeu. Mas eu tava lá, né? Ah, tchau, amor. Você acha? Fui embora. Fui pro Paraná, curti a vida doidada lá com os meus amigos, família. E aí? E aí, o bonitão dia ligou. Ah, e tinha uma coisa legal, porque naquela época era... Tinha que colocar crédito no celular, como é o celular daqui, então ele não conseguia me ligar. Você... Ah, é? Era só mensagem. E eu olhava e não respondia. Gente, esse boy sofreu. Sofreu na minha mão. Eu não sofri nada, eu tava muito feliz lá. Foi ali que... Aham. Tava me divertindo muito. Gente, ele pagou cada pecadinho da vida dele. E aí foi ali que ele decidiu que era a mulher da vida dele. Porque ele falou, caralho, essa mulher me deixou mais, velho. Foi, deixou a puta viagem. Me deixou. Sem crédito no celular, não podia nem falar comigo. Eu só podia receber as mensagens, né? Porque por causa do DDD, recebi e falava, ah... Ah, me respeita, fi. Ó, tchau pra você. Aí ligou, fez uma declaração, se arrependeu. Tá rindo o quê, ô? Já deu essa merda contigo também? Nossa! Tô vendo um filme aqui na minha cabeça. É ver de javu, né? É mesmo? Nossa! Quem nunca, velho? Quem nunca, que você que está em casa, meu amigo, minha amiga! Mas eu mudei a partir daquele dia. Eu falei que ia mudar. Sim, ele prometeu. E aí veio o convite pra gente morar juntos. Acho que a gente precisa dar mais um passo no relacionamento. A gente precisa morar junto. Eu falei isso? Falou. Desse jeitinho. Como eu fui louco. Dar mais um passo. Isso não vai mais enquanto eu te dou a minha... Como chama isso? Desespero. Desesperado. Ele realmente, ele achou que ele ia me perder ali. Ele falou, vou mudar. Isso nunca mais. Errei. Fui moleque. Assumo. Isso nunca mais vai acontecer. E aí não sei, né? Porque nunca mais fosse que eu falei, ah, me respeito. Nunca mais eu vou olhar. Mas tem as senhas. Tem as senhas. A gente tem as senhas. Mas a partir dali a gente começou do zero. Esqueceu. Se ela fosse ver do inteligência lá, tem umas putarias de vez em quando, né? Tem, tem. Tem, né? Tem, né? Tem, tem. Ah, tem. Tem jeito. E aí? E aí foi assim. Fomos pra primeira treta. Ainda tem a treta, outra treta aí. Ah, tem uma treta. Ó, tem um comentário da Maria aqui. Ela tá dizendo o seguinte, ó. Os irmãos piologos afirmaram em live que o Vilela era extremamente mulherengo. E era? O que você tem a dizer sobre isso? Mas era mesmo, era mesmo. A Maria me conheceu nessa fase. Nessa fase. De não quero um relacionamento sério pegando todo mundo. Porque eu já tinha sido casado. Essa parte eu não contei. Ah, é verdade. Eu já tinha um casamento que durou seis meses. Então eu tava totalmente assim. Tipo, não quero mais. Não vai dar certo esse negócio. Então eu saí pegando geral, geral, geral. Então quando a Maria apareceu, eu falei, ah, não vai, né? Só mais uma. Não vai vingar. É mais nova. É, é isso aí. Tem a essa. Mais nova. Não vai dar certo. Aí provei o contrário, né, Brasil? Exato. Mas era mulherengo mesmo. Era. Os piologos sabiam. Aquela época também. Ah, você lembra da fábrica? Ah, o Leni prova viva aqui, ó. É mesmo o Leni. O Leni via aquele rodígio lá, né? Eu apresentando a fábrica pra uma garota. E o Leni, puta, de novo, cara. Mesmo papinho. A gente já ficava com... Oi, oi, oi. Os seus amarelos. Eu, inclusive, passei por isso. Sendo pra ele. Mas eu sempre torci muito pelo vilão. Ele sabe disso. Eu lembro. Você e a Dani, né? Que uma hora vai te adar. Uma hora vai. A gente torceu. A Mari chegou a ir lá? Eu fui, eu fui. Tinha fábrica ainda. Teve essa apresentação. Teve, né? A Mari. Todo mundo. Oi, Mari. Oi, Mari. Mais um. Mais uma. Bem-vinda. Agora eu falava pra Dani. Agora tem que ir, né, Dani? Agora não tem jeito, né? Soube aí que a galera me aprovou aí. Uma família. Estamos falando em anos, né? Em anos, né? Anos. Soube da família, que a família falou. Agora vai. Agora vai. Agora vai. É, é. Essa pessoa já tinha perdido. Já tinha perdido. Agora, aí, apareceu eu. Né? Que mais? Mais novo. O Enzo, MQ. Enzo? É, o Enzo. O Enzo já é grande. MQ. Ele tá dizendo. Se o Vilala consegue, eu também consigo. Tá vendo? É, gente. Mas isso que o pessoal não entende, cara. Mulher é um bicho muito mais legal do que homem. São mais evoluídas. Elas não pensam só no visual. Se pensasse, Lene, eu, você, Paquito, a gente não tinha chance, cara. Tava na roça, né? Eu devo ter alguma coisa. Assim como você, como chama o Enzo, você deve ter alguma coisa que atrai as mulheres. Imagina eu com esse shape de mendigo gato aqui. Ô, Lene, você é bonitão, Lene. É bonitão, Lene, para. Obrigado, obrigado. Gente, vocês são gente boa. Os três aqui. Os três são gente boa. Vocês são charmosos. Porque mulher gosta disso, entendeu? Beleza ali, meu filho? Falou gente boa, a gente tá feio mesmo, né? É. Gente boa é muito boa. Você é simpático, cara. Você é carismático. Lene, gente boa, hein? Você me faz rir. Você é engraçado, cara. Engraçado, entendeu? Mas por quê? O que que te atraiu? Fala a verdade agora. Então, eu... É o jeito, é o quê? É, eu sempre gostei de cara mais velho. Porque a nossa diferença de idade é grande, né? Não é tão grande. Não é tão grande. Não, não, não nisso. Isso é grande, claro. Tô falando da diferença de idade. Mas sempre gostei de cara mais velho. Que coisa risada aí? Que coisa risada? Não, não. Eu tenho que disfarçar, amor. Não pode te dar na cara. Tá bom, tá bom, tá bom. E eu sempre gostei de cara mais velho. Então, você era o número ali perfeito. Era mais velho, era charmoso. Já não era moleque, entendeu? Era mulherengo, mas não sabia, né? Porque a lábia ali, na lábia, você não percebe. Mas charmoso, tinha conversa boa, inteligente, entendeu? Então, essas coisas vão conquistando muito mais do que aparência. E você era fã do mundo canibó, você falou, né? Eu era fã do mundo canibó. É, quando eu descobri, eu vi. Era a única coisa que carregava no meu computador, né? Discado. Abriu o charge, era o teu que aparecia. Aí, quando eu descobri, eu falei, meu Deus! O charge.com e o... Charge.com, é. E no Vagalume, acho, também tinha. Não, era o Mortadela. Será que não tava comprando? Ah, isso, isso mesmo. Vagalume era de letra, né? Era. Música, não é isso? Não é? Era letra de música. É, confundi. Fale. Ó, o C Florindo, eu não sei se é C de homem ou C de mulher, tá? Mas mandou aqui, ó. Parabéns, Vilela, pelos 500 episódios. Estou aqui desde o início. Beijo na sua esposa. Parabéns e feliz aniversário. Obrigada. Que legal, cara, pessoal. Desde o primeiro episódio. Você não tava aqui ainda, Leni. Logo nos primeiros episódios, teve alguém que mandou uma mensagem. Só faltava essa merda chegar a um milhão. Estamos em um milhão e quatrocentos já, cara. Ai, que lindo. Deixa eu ver outro desenho. Olha, flores que eu falei. Tá doido pelo bolo, Tadinho. Vamos trazer o bolo? Então aí, traz o bolo, por favor. Aqui. Vocês vão beber também? Eu tô dirigindo. Tá dirigindo, Paquito? Tá? Então vamos beber, Paquito. Aê, Paquitão. Paquito não era nem pra estar aqui, hein, Paquito. Temos a Paquito e o Paquito. É. Paquito, já era pra estar de folga e ele tá aqui. Pra comemorar aqui com a gente. Você acha que ele ia perder o bolo? É, rapaz. Paquito é uma formiga. Depois trazia uma faquinha ali pra gente. Olha que bonito. Ui, que delícia. Só não derruba, Paquito, pelo amor de Deus. Parabéns pra você. Bem-vindo cantar. Não tem nem... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E pra mamãe, nada. Tudo. E como é que é? É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. Rá-ti-bou. Mamãe, mamãe. Mamãe, dá um bracinho. Aê. Olha o bandinho pro bichê. Nossa, esse bolo. Então vamos comer aqui, ó. Eu não vou comer agora. Chama Nutelindo. Nutelindo. É, a gente não vai comer agora. Eu só quero cortar um pedaço pro nome. Então, ele... É porque eu tô bebendo, eu faço mal se eu como. Tá, corta aqui só, que você tem que cortar. Fazer um pedido. É, faz um pedido. Não, filho, não coloca o dedo, não. Ah, pode, tadinho. Mas pode pôr, pode pôr, pode pôr. Ah, de baixo pra cima. Vai separando aí comentários, Lene, aí. Posso ler mais um aqui? Pode, claro. Ó, o Danilo falou aqui o seguinte. Mari, cuida do Vilela. Gostamos muito dele. Pode deixar. Tem que cuidar, viu? Pode deixar. Eu tomei um susto aí no final do ano, né, Mari? Verdade. Agora tem a pergunta de um milhão de dólares aqui, Vilela. É. Leio agora ou leio no final? Vamos ver, depende. É. Eu vou deixar pro final. Fala, fala. Não, pode falar. A Vanessa perguntou aqui o seguinte. Será que o Vilela escova os dentes hoje? Essa, com certeza, me segue no Twitter. Essa sabe. Essa conhece. É, então... Bom, depois dessas flores desse view, o Vilela, ele tá com as intenções. Tem vários pontos aí, altas intenções. Tá gostoso? Tá gostoso, filho? Eba. Vocês querem que podem pegar já. Eu vou esperar mais um pouquinho. O Paquito, pega aqui o bolo, então. Podem comer. Você pode comer. Daqui a pouco eu vou trazer esse bolo. A gente vai depois aqui, tá? E dê o contexto aí, o pessoal que não tá entendendo nada desse negócio de escovar os dentes aí. É uma coisa que é o seguinte. Minha mulher, hoje em dia, ela me manda o WhatsApp. Porque... Vamos explicar como é em casa aqui. Tem o quarto onde ela fica, com o Noah, às vezes, lá. E eu, como assisto série e filme à noite, eu tenho que dormir, às vezes, lá no quarto do Noah, porque é muito barulho. Eu gosto de escutar do talo e tal. E aí, a gente fica trocando mensagens, né? E eu falo, e aí? Hoje tem... Quando eu... A gente fala, eu quero assistir um filme, né? Tem criança, né? É, vamos assistir um filme. Vamos assistir um filme. Entendeu? Tem os códigos. Tem os códigos aí. Aí, quando ela fala assim, e aí? Tudo bem, vamos assistir um filme. Mas você já escovou os dentes? É, tipo, esteja pronto. É, mas não é assim. É sutil. Eu falo, vai escovando os dentes aí, tomando banho, que eu vou ligando a TV. Exatamente. Tomando banho. Então, assim, eu tenho que tomar banho. Mas não é assim. Tem que escovar os dentes e tomar banho mesmo. Vai, vai. Vai tomando aí, que eu vou ligar daqui. Já tomei banho hoje e vou escovar os dentes depois. Só isso que eu falo. Então, ó, já respondeu a pergunta da Vanessa. Tá bom. O que mais? Tá gostoso, filho, o bolo? Gostou. O que mais? Ó, a Márcia falou, parabéns, Mari. Felicidades, feliz aniversário. Pede pro Paquito, filho. Ele tá lá com o bolo. Vai lá que ele corta pra isso. Ó, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, filho, ó. Vai lá com a mamãe. Ela vai pegar mais bolo. Vai lá, vai lá. Fala, Lene, que mais? E aí, tem o pessoal dizendo aqui que casal lindo... Casal lindo eu nunca escuto, hein? Tem um casal... Gostei desse, hein? Me incluiu na lindeza. Oxi... Bom, a Karen mandou um recado aqui falando... Oxi, como ela conseguiu uma mulher linda desse jeito? Gente, vocês querem que eu... São duas palavras só. Posso falar? Rola grossa. É isso que, gente... Oi? Oi, filho. É... Tudo bom? Oi, tudo bom? Bola grossa. Lola grossa. Aqui, quer um garfinho? Garfinho. É, comi com gar... Nossa, filho. Nossa, que delícia de bolo, hein? Nutella com ninho também. Total. O que mais aí, Lenis? Bom, aí tem aqui... Bonita sua esposa. Muita gente no site... Sabe se a Mari é casada? É, é. Ô, Villela, você sabe se sua esposa é casada? Não, eu recebi um mensagem assim... Com quem eu falo pra casar com você? Dá vontade de falar com o meu marido. Ó, o Henrique tá aqui inconformado, falando sacanagem ouvir ela falar que ela é a cara do Pabllo Vittar. Mas ela mesmo acha parecida, entendeu? É, então foi ela que fez a piada, entendeu? Vocês seguidores começaram, o Rogério começou... Os seguidores começaram, quando eu postei uma foto dela, alguém começou, Pabllo Vittar, Pabllo Vittar, aí eu comecei a achar foto parecida, mandava pra ela, ela fazia essas montagens, falava, pô, é parece mesmo, e colocava do lado. Aliás, Pabllo Vittar, sonho, né, da Mari? Sonho, vem pra cá. Que ela vem aqui, porque a Mari é fanzaça e seria muito legal esse papo aí. Pabllo, vem pra nós. Já pensou? Já pensou? Você senta do meu lado aqui. Vem, Pabllo. Convidade, já tá o convite aí aberto já. Convite feito. Convite feito. Marquem tá. Aí, algum cover por aí mandou, como é namorar um feio? Mas não é namorar, querido, ela é casada com ele. Não, 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 você não consertou. Cara, o cara quer me ajudar, ele piora. Não é? Ele corrigindo o cara, querido, ela não é namorar um feio. Ela é casada com um feio. Eu achei no que ele falava, não, não é feio. Ele é lindo. Ele conserta a parte que não faz a menor diferença. Eu continuei feio. E ele nem se ligou. Furou o pneu, ele trocou o olhador de para-brisa. Exato, né? Como é, você namorou um feio. Ele falou, querido, ainda deu um olho. Querido. Querido, ela não namora com o pneu. Ela é casada com o pneu. Pô, se eu precisar do Lene pra me ajudar, imaginei ele de advogado, cara. Ela roubou mesmo, mas ele é gente boa. Você se arrependeu, tá? Dá uma bordada na pinha ali, mano. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, Vilara, que você é o velho do show da Xuxa. O pegador de Paquita. Olha só. Você tinha quantos anos quando a gente começou a sair? Dezoito. Dezoito, olha só. Só para isso. Bom, deixa eu ver o que é mais, deixa eu ver o que é mais aqui. Cara, é que eu tenho que selecionar. Tranquilo, tranquilo. Vamos então. Tem mais algum recado? Prepara mais um recado aí. Paquito. Momentos da sua vinda. Então aí você vem, você vem na minha casa e fica. É isso. E fica morando aqui. É, e começamos oficialmente. Aí tivemos uma outra treta. Qual é a treta? A outra treta foi... Ah, acho que foi uma loucura minha também, né? Uma ex aí. Foi em um programa aí. Ah, eu não lembrava dessa treta. É, falar de você... Foi no Danilo Gentili falar de mim, cara. Eu vou falar do Vilela que ela era Maria Comédia mesmo. E Maria Microfone mesmo. E aí falou que... De você. E eu falei... E eu e a outra esposa de comediante... Ah, porque falou de mim e de outro comediante. É verdade. No WhatsApp, assim... Como assim? Que porra essa que tá acontecendo nesse programa? Mas não tô acreditando. Vocês juntos... Mas que culpa tenho eu? É, nenhuma, né? Ah, tá. Nenhuma, mas na época surtei porque a mulher foi lá, causou na televisão, falando do Vilela, do outro lá, que eu não vou falar o nome, né? Não vamos expor o nosso amigo. É, que aí a galera descobre, né? Descobre. E aí foi um away e fiquei brava também. Termina com o país da Europa. Nossa, fiquei puta e não quero passar por isso. Por isso, por essa humilhação. Fiquei puta, sendo humilhada, Rede Nacional. Que você vagabunda. E aí terminei de novo nessa época e puta. Aí... Mas daí depois a gente voltou, essa foi de boa. Nada a ver. Injustamente, né? Brasil ou Brasil? Brasil. Não tenho culpa nessa, entendeu? Dei uma surta. Sou um cara que deixa memórias nas pessoas. Mas qual outra treta que você ia falar? Que você falou que tinha? Não, a treta da sua amiga. A treta da sua amiga que foi antes, inclusive que você não explicou direito. Não, dela. Ah, você contou já. Claro que eu contei. Claro, fiz a ordem cronológica. Da mina do Parque da Chusa. Do Parque, é. Já contei a história. Que aí você brigou com ela e depois se finalizaram a... É que ela inventava umas histórias suas, né? É, porque ela não queria que a gente ficasse. Porque ela queria ficar com uma cena, entendeu? Porque ela falava que você falava de mim, contando vantagem dela para as meninas. É, mentira. Nem falava, gente. Tinha beijado a pessoa uma vez. O pessoal tá perguntando aqui se o seu amigo que tem o nome é um país da Holanda. Um país da Holanda. Da França. Um país da Europa. É o Chico Buarque de Holanda. É o Ivo Holanda. Agora que eu entendi a piada, eu sou muito lerda. Você é lerda. Agora você entendeu. Agora que eu tô rindo da piada. Eu sou muito lerda, gente. Na vida. Não é o Ivo Holanda, não. Não é o Ivo Holanda. O que mais aí, Lene? O pessoal que tá perguntando aqui é quando que surgiu a paixão pela nutrição. O Saulo Aracaki. Isso é recente, né, ou não? Não, isso já vem lá de quando eu voltei da... É, porque o que acontece... Você sempre tinha interesse isso? Eu não tinha, nunca tive essa ideia da nutrição, porque já tava na moda, então eu tava procurando uma faculdade... Tem como deixar mais frio aí, ou já tá no talo aí, por favor? É, então eu sempre pensei em áreas complementares da moda, mesmo, faculdade de moda e tal. Aquele papo que você tava falando, uma hora vai acabar a carreira de modelo e eu preciso ter uma outra profissão. É, eu preciso ter, sempre, mas eu não consegui achar alguma coisa que me encantasse. Fui pro atriz, trabalhei muito como atriz também. Mas também... Mas também não é... É. Se você não estoura e não vinha, como é que você vai viver disso? Então eu tinha essa neura, meu, eu preciso ter alguma coisa... O que que eu vou fazer? O que que me interessa? O que que pode dar certo? E quando eu voltei da China já com esse sobrepeso, foi quando eu comecei a fazer minhas receitas, que eu faço hoje no meu Instagram, que, né, faço os vídeos e tudo. Lancei o livro, inclusive. E eu comecei nessa época porque eu queria comer as coisas que eu gostava, então eu fui transformando as coisas que eu gostava em coisas mais saudáveis. E que funcionava pra você. E que funcionava e que tava fluindo muito bem, porque eu não tava passando mais fome. Não, e eu vou falar uma coisa da Mari, não sei se você já virou, ela comendo, velho. Tipo, essa mina é um trator comendo e eu... E ela entende tanto de comida que ela come e não engorda, porque ela sabe... O limite disso que eu posso comer que vai me fazer... Não, e a mistura. E que vai fazer bem isso, vai me satisfazer, porque eu já passei muita fome com o modelo. Por causa de modelo, é. Eu já fiz muita dieta maluca, já fiz dieta da fruta, já fiz dieta da proteína. E que não adianta, né? Que não adianta, que muito pelo contrário, vão ferrar o teu metabolismo, entendeu? Jejum, você ainda faz? O jejum, eu faço, o jejum, ele é muito legal. É intermitente. Mas, no contexto geral, o que vai te magrar de ser é o déficit clórico, que você ingerir menos do que você gasta, ponto. É uma conta simples. É, só que você tem que ver o que funciona pra você. É o jejum, é low carb, todas elas funcionam, mas você tem que ver o que funciona e o que vai manter o teu organismo funcionando. Então, nessa época, eu já comecei com as receitas, porque eu queria continuar comendo bastante, não queria mais passar fome. Então, eu comecei a transformar as receitas em coisas menos calóricas, tipo um bolo mais saudável, mais nutritivo, então eu comecei. E nessa época, eu já comecei. Já tinha o Instagram, eu lá, já fazia as receitas, tudo e foi dando muito certo. A galera foi gostando, a galera ficava pedindo, tudo, tudo. Fiquei uns cinco anos nessa. E aí, quando eu tive o Noah, quando o Noah nasceu, que eu fiquei um ano parada em casa com o Noah, aí que voltou de novo essa neura. Falei, meu Deus, e é isso? Eu não consegui voltar a modelar depois, né? Eu achava que ia, mas não sabe. E a quantos anos, quando teve o Noah? 23. 24. Aí, eu falei, meu, é agora, preciso achar alguma coisa. Aí, eu tive uma conversa com a minha irmã. Minha irmã foi muito decisiva, assim, nessa decisão. Que eu falei pra ela, a gente teve uma conversa. Falei, meu, e aí, né? O que eu faço? Acho que vou fazer uma faculdade de educação física, que nem ela, porque ela já tem academia, então a gente podia montar algo juntas. Queria que fosse algo juntas e tal. Aí, tô entre educação física e nutrição. Ela falou, olha, seria muito legal se eu fizesse educação física, mas nutrição é à tua, cara. Você nasceu pra isso. Ponto. Foi decisivo. Voltei pra São Paulo, já comecei a procurar vestibular pra fazer. Fui, fiz, passei. Desde o momento que eu comecei, eu tive a certeza de que era o que eu queria fazer pra minha vida. É surreal a paixão que eu tenho. Eu entendi que você ia fazer culinária, quando você me falou, lembra? Eu falei, você tá fazendo culinária? Eu falei, é congênio, é nutrição. Falei, ué, não é aprender agora? A gente chegou no cozinhar, porque a comida... Ficou na minha cabeça, assim, ela falou, vou fazer tal coisa. Eu falei, ah, é... Ela gosta de cozinhar, então é comida e tal. Aí demorou pra descobrir que era a nutrição que eu tava fazendo. O Pacífico tá se matando lá no bolo, hein, cara? É muito açúcar, hein? Não, porque pode comer rato. Ah, mas eu tô no chassi de grilo aqui. É, bolo, né? Pode comer rato, porque o bolo é grande. Manda bala. É gigantesco. Deixar o Pacífico e comer tudo sozinho, né? Nossa, mano. E aí falei, nossa, é isso. A partir do momento que eu comecei, já falei, meu Deus, é um amor, assim, porque eu já tenho essa paixão por comida, que eu gosto de comer. Entender a função da comida, do alimento. Você tem prazer de comer, né? Prazer de comer e entender que aquilo vai fazer bem e que tudo que eu fiz ferrou com o meu metabolismo. E o que eu tô fazendo... Como assim ferrou com o seu metabolismo? Não, porque se você não come a quantidade ideal, você come a menos, você restringe o teu organismo, você passa fome, você não nutre o teu organismo, ele vai... O metabolismo vai ficando lento, ele vai parando de funcionar, sua imunidade vai ficando baixa, vai afetando várias coisas. Então, você tem um mínimo por dia que você precisa ingerir pro teu organismo funcionar, que chama taxa de metabolismo basal. É o mínimo que você precisa pra sobreviver, pra acordar, pra escovar os dentes, pra tomar água, pra fazer xixi, pra viver. Então, você tem que ter esse mínimo. Então, o teu organismo entende que você tá correndo risco de vida, que você tá em perigo e começa a estocar, diminuir teu metabolismo e estocar ali pra você... É, gordura, porque ele precisa, né? Ele tá em alerta, fala, meu, ele tá correndo perigo, ele precisa sobreviver. Então, ele vai estocando. Então, o nosso organismo é muito inteligente. Então, tudo que eu fiz e não funcionava e aí desencadeava uma compulsão alimentar, porque eu tava em restrição. Quando o meu organismo via comida que eu tava no limite já, ele falava, meu, come. Então, tinha uma compulsão alimentar ali. E quando eu entendi que tudo aquilo não fazia sentido, não funcionava e comecei a fazer do jeito certo, e eu vi que eu podia comer as coisas que eu gosto, sem me prejudicar, muito pelo contrário, porque eu mudei muito daquela época pra hoje, que eu acho que eu como muito mais do que naquela época, eu falei, meu Deus do céu, foi uma paixão, assim, que eu já tenho essa paixão pela comida, por cozinhar, por fazer as coisas, né? Então, foi um casamento perfeito. Tem uma noção, Lene? Quando eu falo assim, vamos pedir comida no iFood da vida, assim. Ela já fica imaginando, putz, hoje a gente vai comer o quê? Vai ser... Eu já imagino o alimento. Eu falo assim, putz, vamos pedir japonês? Ela fala, vamos, então, não sei o quê, ela já fica imaginando. Cara, eu, pra mim, eu tô nem aí, cara. É, e eu aprendi... Não, se eu falo assim, vamos num, 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 sei lá, num italiano, ela quer saber qual é o pra ela ir no site, ficar vendo a foto e já pensar, se imaginar comendo aquela comida, cara. Porque tem esse negócio, meu, o que que eu tô, o que que o meu corpo tá pedindo? Você aprende a entender o seu corpo, enquanto você entende que isso é importante... Sabe o que o seu corpo tá pedindo agora? Eu. Ô, Paquito, não faz essa cara de reprovação, não. Foi esse tipo de papo que eu conquistei, não vem, não, que eu tô fazendo coisa que funciona. Manda aí, Leni. Ó, a Kellen Sbardelotto. Ah, irmã dela. Mandou aqui, ó, beijos pra... Beijos da Dinda pro Noah, por favor. Ah, a Dinda mandou um beijo pra você. Vem mandar beijo pra Dinda aqui. Ele tá desenhando. Ah, tá desenhando. Eita, que ela mandou a mensagem, vou passar o vídeo dela aqui. Tá bom, solta o vídeo dela aqui. Coloca o vídeo. Oi, mana. Feliz aniversário. Tô muito feliz de estar tendo a sua oportunidade de te homenagear aqui através desse vídeo, porque você merece, você merece isso e muito mais. Eu quero dizer que você é muito importante na minha vida. Você me transmite, quando a gente tá junto, você me transmite uma paz, uma alegria que eu nem sei explicar. E queria dizer que você é uma pessoa iluminada, eu tenho certeza, porque você tem uma essência maravilhosa. Desde que você saiu de casa, que novinha, com 16 anos, abraçou o teu sonho de ser modelo e foi atrás, determinada. E você tá onde tá, não é à toa. É porque você trouxe essa tua essência, essa tua humildade e você merece estar onde está. E você vai ter muito mais sucesso, eu tenho certeza. Eu desejo isso de todo o meu coração e eu desejo que Deus te abençoe e mantenha essa pessoa maravilhosa que você é. E conte comigo pra tudo. Eu amo você. Ai, gente, a minha irmã é a paixão da minha vida. A minha irmã... Ele tá chorando. Ai, eu não aguento, eu sou apaixonada pra minha irmã. Mana, te amo. Porque a minha irmã, ela é o que me faz querer ter um outro filho. Porque eu sou tão apaixonada pra minha irmã, que eu fico pensando, meu, eu quero que eu não tenha essa experiência, sabe? Mesmo que eu não tenha muita vontade de ter outro filho, eu penso no amor que eu tenho pela minha irmã, pela minha sobrinha, pelo que ela faz por mim. Pela união que a gente tem, sabe? E eu amo muito ela. Minha irmã é minha vida. Sou apaixonada por ela. Até me emociona. Sempre me apoiou, tá sempre presente. Não tem explicação, minha irmã. Te amo, mano. Fiquei muito feliz com o vídeo. Ai. Tem mais vídeo aí, Paquito? Tem? Prepara aí. Ai, meu Deus, mais. E o pessoal aí no chat, como que tá? Quer saber o quê? Queremos perguntas aí pra ver onde eu encaminho o papo aqui. Porque, como eu sei tudo, né? O pessoal tá perguntando onde manda o currículo pra ser cunhada da Mari. Então, ela explica, explica aí. Então, casada, meu filho. E há tempo, né? Muito tempo também. Já, sei lá, acho que 15 anos. Não. Caso cedo, né? Quase 20 anos, porque minha sobrinha já vai fazer 20 a 19 anos. Nossa, é mesmo. Tá com meu cunhado até hoje. Meu cunhado maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Feliz aniversário, tia. Ai, minha sobrinha. Olha lá, ali. Essa pessoa que espalha energia boa quando passa. Amo você. Que esse teu novo ciclo seja cheio de realizações, tá? Muito sucesso sempre que você merece. Oi. É assim que eu gosto. Gente. Curto e grosso, entendeu? Minha sobrinha é a objetiva. O pai dela falou durante 37 minutos. É, o pai. Gente, minha sobrinha é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ela está solteira, inclusive. Tá vendo? Se for um bom candidato. É, quantos anos? 19. Já? Maravilhosa. Já, já. Esse ano faz 20 anos. Cuidei dela. Bebei. Eu tinha 10 anos quando ela nasceu. Gente, sou apaixonada. Minha sobrinha é um presente na vida. Minha parcerona. Ó, a Juliane... Não consigo... É um sobrenome meio complicado de ler, tá? Mas a Juliane, ela está perguntando o seguinte. Mari, antes da pandemia, você ia em todos os shows de stand-up do Vilela? Teve uma época que você ia? É, uma época que eu ia. Eu ia. Mas aí chega uma... Não aguenta mais, né? Ah, é cansativo viajar. E aí eu tenho minha rotina que é diferente. É, eu durmo cedo. E eu durmo tarde. Tá, eu acordo muito cedo pra trabalhar. E aí ainda mais estudando. Pô, na época que você pegava o ônibus pra ir no trabalho, você acordava que hora? Nossa, mais cedo ainda. Que hora que você acordava? Ah, acordava 5. Você saía no escuro, não saía? No escuro, saía escuro. Quantos ônibus? Não dirigia ainda. Ixi, depende do lugar, porque cada dia é um lugar. Na privada. É, na privada, é perto, mas é contramão. Então, tipo, 3 ônibus, 2 ônibus, 3, metrô, era... Eu lembro que você acordava e ainda tava... Acordava cedo de noite. Às vezes eu ia andando até lá em cima. Eu te levava e voltava pra dormir. É, às vezes eu já ia levar, porque era difícil, porque ele chegava... E quando ele dormia, era a hora que eu já acordava e tava saindo. Então era difícil também pra você ir e tal. Mas sempre que dava, você ia me levar e me buscar. Você tá chorando. Ai, gente, não aguento. É, por mim você não chora, né? Eu já chorei muito, já tô falejada. Chega, né? Não, mas é que eu sou muito família, você sabe, né? Então, ver eles falando assim... Prepara a próxima aí, tá? Tem mais? Vídeo... Vídeo foi. Ah, foi? E não mandou? Ai, meu Deus, cadê meu celular? Parece o celular dela. O que o Rafa mandou? É, que eu pedi pro... Pro Rafa e pra Thaís, pra eles mandarem. Só que eu mandei... Tá, vamos ver. Que mais aí, Lênis? Mais perguntas, mais dúvidas? Ainda, eu tô selecionando mais algumas aqui. Tá, tá bom. Deixa eu ver se o Rafa mandou. E... Mari? Mari? Não, mandou. O Rafa, eu também vou te falar. Pô, não dá pra confiar, hein? O Rafa, vou te, Rafa. Ô, Mari, como que foi, então, o lance do casamento? Como que foi? Pedido, noivado, casamento? Você que tem uma boa memória, como foi? Tá, então... Vamos pular umas etapas aí, vou ver se não faltou nada, né? Do casamento. Mas a gente foi fazer uma viagem, né? A gente gosta de fazer mochilão. E aí, nessa viagem, era o quê? Era Portugal e Espanha, né? Era só Espanha e depois acabou sendo Espanha e Portugal. Portugal, porque sobrou tempo, eu acho, né? A gente ia ficar uns 30 dias. E aí, o Rogério foi fazer uma surpresa. Meu povo estava dormindo no carro, enquanto o bichinho dirigia. Aí, ele falou assim... Minha cabeça já tinha preparado tudo. Já estava tudo pronto. Mari, você pode pegar um outro guia que está ali atrás? Outro guia, né? A gente já estava com o guia de Portugal e Espanha, quando eu peguei França. Falei, não acredito. A gente já estava chegando em Paris, né? É. Já estava atravessando. Já dirigia a noite inteira e tal. E quando ela acordou, eu já estava na França. Quando eu já estava ali, então eu já estava... E estamos falando aí de horas e horas. Era longe. Era longe. Era longe, muita. Uma viagem longa. E aí, descobri que eu queria muito conhecer Paris, né? Era seu sonho, né? Era meu sonho da minha vida. A Torre Eiffel era seu sonho. A Torre Eiffel era o sonho da minha vida. Aí, fomos para a França. Chorei, horrores, né? Fiquei emocionadíssima. Aí, teve um dia lá. O Rogério falou, meu, você arruma que a gente tem horário para ir para a Torre. É, tinha horário, né? Tinha horário mesmo. Meu, de salto, de salto, correndo no metrô. Porque a gente foi de metrô, né? É mesmo, né? Dava para ir andando, mas quando eu estava de salto, não sei. A gente pegou o metrô lá e foi. Aí, subimos lá. Vimos tudo. Aí, Rogério se ajoelhou. Não, não, não. Não, não foi assim. Lênia, você vai entender a minha situação. Eu ajoelhei para amarrar o tênis. Só que, meu, a Torre Eiffel é um lugar, tipo, romântico, assim. Quando eu ajoelhei para amarrar o tênis, todo mundo começou a aplaudir. Tipo, vai pedir ela em casamento. Casamento. Eu não tive outra alternativa, senão pedir. Eu não tinha programado. Mas como todo mundo estava aplaudindo... E por acaso você estava com uma aliança no bolso. Aí que está o lance. Lênia, você acredita que ele não levou a aliança? Não, e ele colocou a câmera, tudo. E ajoelhou fez o pedido e eu... Espera, eu falei... Mas nem o Fandango, nem o... Como chama aquela? O Fandango? Nem o pirulitinho de... Aquele pirulitinho. É o cebolito. Cebolito. Eu falei, não estou acreditando nisso. Como é que você fala para a pessoa? E a aliança, querido? Ninguém te fala... Por que não levou a aliança? Porque não estava programado na viagem. Era só Espanha-Portugal. Aí eu falei... Pô, estamos aqui. E se eu fizer uma surpresa e ir até lá? Só que isso foi na madrugada. Ah, mas você não ia me pedir em casamento? Então você decidiu? Ah, tá bom e pariu. Aí veio a ideia. Se eu for até Paris, eu peço em casamento. Mas se eu tivesse programado desde o Brasil, eu já tinha comprado a aliança aqui, entendeu? Eu decidi ir lá na viagem. Porque eu falei, já estou aqui, né? Ah, entendi. Porque imagina, a chance de ir de novo para lá... Não ia demorar, entendeu? Ou nem ia acontecer. Inclusive, esse anel que eu estou hoje foi o anel que eu fiz ele me dar de noivado. Que eu falei, no caso, sem o anel de noivado. Que é esse aqui, ó. Isso foi depois, né? É. Dá pra ver? Aí acho que dá, né? Deixa eu pôr no dedo melhor. Ó. Olha o anel da mamãe. O que eu fiz ele me dar. Fui lá. Falei, a gente vai. É hoje, hein? Sabadão. Vamos lá na Vivara. Eu tinha... Você tava indo no show. Foi antes do show, lembra? É verdade. Falei, vamos lá. É hoje. Eu falei, pelo amor de Deus, aí peguei esse aqui. Água aqui, ó, filho. Tem água aqui, ó. E aí me pediu em casamento. E aí foi engraçado, porque já tava muito tarde, né? Não tinha nada aberto. Lembra que a gente foi jantar? A gente queria jantar. Você não lembra o que a gente comeu? Claro que eu lembro. Um... Um... Num... Botecão. Não, a gente comeu churrasco grego. Sim, churrasco grego. Manja. Aquela carnona aqui, o cara fatiando, colocando no pão. No pão, no meio... Era a única coisa que tinha aberto. Jantar de noivado foi um churrasquinho grego. Num barzinho nojento lá da periferia. E tava uma delícia. E tava bom, viu? Galera do chat precisa aprender aqui, ó. Os caras tão perguntando como é que foi. Aqui toda cena, aí a gente vai escutando e vai aprendendo. É, então. É... Era isso ou era o pico do Jaraguá, né, cara? Que era o mais parecido com a Torre de Féu aqui no Brasil. E o Rogério gravou até hoje, não me mostrou a... Eu tenho vergonha, cara. Tenho vergonha, tenho vergonha. Imagina, cara, que cena ridícula. Vou ajoelhando, pedindo lá nem nada. Gente, é super bonito. E a galera, né? A galera aplaudindo lá. Tinha que ter trazido pra gente mostrar. Pois é, meu irmão. Eu não sei onde tá isso, cara. Nunca mostrei pra ela. Tá lá, você guarda tudo, você é todo organizado. Deve ter em algum lugar. Vou achar. Vou achar isso daí. Nossa, agora que eu vi uma calcinha aqui, gente. O Paquito explica pra ela, pelo amor de Deus. É, não. Aí não é culpa do vilégio, tá? Essa calcinha da Solange Gomes. Que é a calcinha de quando ela fazia banheiro do Gugu. Exato. E aí ela trouxe aqui e eu prometi. E que o Paquito prometeu usar lá. É. Pra gente completar... Não, mas só é... Só a calcinha. É. Quando fizer... Deixa a calcinha aqui, ó. Que isso? Quando fizer 2 milhões de inscritos, ele vai fazer. 2 milhões de inscritos. Nossa, vai ser um... Vamos chegar logo, hein? E pra Jimenez, ontem, a gente prometeu de fazer um programa aqui de cute, hein? Só de cute. É viking que chama, gente? Não, é vocês. Quem é o menino? Ah, é vocês. Não é viking, mas... Menino que usa o alçaio. Ah, não. Mas os carinhas lá usavam lá do Braveheart lá, né? Quer mais aí? Eu quero. Então vamos aqui. E aí, Lene? O Rick tá pedindo pra contar mais alguma coisa do Vilela, assim. Algum defeito do Vilela. Defeito. Não, defeito. Se contar é... Como chama? Qualidade. Defeito tem muitos. Fala aí. Qual o defeito tem? Não, o humor, mas melhorou muito. Melhorei, hein? Muito, gente. Porque quando eu conheci... Meu Deus do céu. Eu não me aguentava. Não, era insuportável. O Lene me conheceu nessa época aí. Época da fábrica, que eu acho que era a época mais difícil pra mim. Era insuportável. Era só problema. Não vai ser impossível. Tudo dele se estressa. Tudo é motivo de... Não. Mas foi bom porque a gente equilibrou. Porque eu sou tão zen com tudo, né? Eu não me estresso com nada. Eu acho que... Cara, eu aguento o Paquito aqui. O Paquito quase mata as comunidades. Chega pro governador e fala... Cara! Cara! Um pouquinho mais pra cá. Mano! Você pode... Vem o pastor aqui e ele falou um palavrão na cara do pastor. Porra! Pastor! Porra! Mas eu mudei, eu mudei. Gente, mudou muito. O Lene mesmo falou pra ele. A minha sogra fala. Mari, o Vilela... É verdade. Todo mundo fala que eu te fiz muito bem. Minha mãe te adora, né? Gosta mais de você do que de mim. É. Ficar lá quando reúne todo mundo é os três mais lendo. Não, é a gente contra ele. Três contra um. E teu pai também. Também. Não é... A família toda... É a sogrinha. Sogrinha. Eu tenho dó dessa galera que te conheceu antes da Mari. Nossa! Não, eu também. Eu também tenho, cara. Eu também. Eu fico com pena de mim mesmo. Eu tô aqui. Eu tô vivo. Sobrevivente. Sobrevivente aqui. O Lene tá aí. Era assim. O Lene deve concordar com isso. Você tinha uma fase. Quem não passava essa fase, não conseguia trabalhar comigo. Não conseguia. Depois que você passou essa fase, era só maravilha. Tinha que chamar a Dani e o Lene pra dar testemunho. Gente, porque eu nunca vi uma pessoa tão estressada na minha vida. É que assim, muito... Eu não ia estar vivo hoje se eu tivesse seguido aquele... Aquele estresse. Não, ia infartar. Pensa bem. Mas aquela vida que a gente tinha. Meu, que vida, cara. Era lazarenta também, né? Quantas vezes a gente ligava de madrugada pra fazer a alteração, Lene? Assim, os caras ligavam... Era feriado, a gente tava com a mala... É, vai viajar. Vai viajar. Aí o cara ligava. Tocava o telefone que a gente fechava na porta. Então. Ah, então vai ter um ajuste. Mas o cara não tá aqui pra falar. E aí, quando o cara ligava pra falar do ajuste pra gente, a gente escutava atrás dele. Putz, putz, putz. Não, tá. Ó, é o seguinte, velho. Vai ter que tocar toda a cor dos personagens, tá bom? O cara, em maresias, a gente trampando. E a gente vai trampando. Era sempre assim. Cara, quando eu tocava o telefone, o meu celular, eu já sabia que era treta, já ficava estressado. É, e era sempre assim. É, ela me conheceu. Então, cara, quando ela me conheceu, eu comecei a fazer comédia. Ou seja, eu já fui ficando mais alegre, menos estressado. E hoje em dia, velho, eu trabalho na minha casa, cara. Meu filho... É, tá aqui brincando, desenhando. Se tem uma coisa que minha mulher não pode ter hoje é ciúmes, porque ela sabe exatamente onde eu tô ao vivo, cara. O que você tá fazendo? É, às vezes... Onde você tá? Eu falo assim, desce aqui que você vê. Tô no porão. Liga o computador, né? É, liga o computador. Às vezes fica duas horas sem responder, eu já falo. Mas vamos dar uns migué nela. A gente solta um ao vivo, fazendo com o ao vivo. A gente na balada, os três. Fechou. 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 E ela lá assistindo, não. Ela, ele tá em... Os três estão lá trabalhando. Liga aqui pra mim. Onde que tá o virado? Ela, não, a gente tá aqui embaixo fazendo... A gente sai de Uber. O carro fica aí pra ela não perceber. A gente sai de Uber. Deixa as luzes aceleram. Que vontade de sair, né, gente? Nossa, tudo que eu... Até parece, né? Nossa, é uma luta pra sair de casa pra comer. Meu, eu arranjei outra que também não gosta de sair de casa, viu? Nossa, quando fala isso... A gente não sai pra restaurante, cara. A gente combina assim, pô, vamos comemorar no restaurante. Ah, vamos pedir comida em casa, cara. Ah, vamos pedir. Liga o arzinho, pintinho, né? Fica aqui. Fica assistindo o Netflix aí. Agora que a gente tá voltando a sair mais, né? É. Mas de viagem, não de sair pra balada. Essas coisas parou. Não, pra comer, né? Balada, Deus me livre. Pra comer, ó. Pra comer, Deus me livre, balada. Ó, o pessoal aqui tá pedindo pra Mari dar dicas de... Como ela malha bastante, né? Tá pedindo pra ela dar dicas aqui pra galera que quer começar a malhar. Então vamos lá. Eu montei uma academia aqui pra gente malhar, né? No caso, metade só do casal tá malhando. No caso, só eu. É. Mesmo. Você não me chama. Ah, não, também a pessoa acorda meio-dia, porque vira a noite trabalhando. Eu, cinco, seis da manhã, sete às vezes da tarde, tô aqui. Cara, quem que treina sete horas da manhã, velho? Horário que dá, prioridades. Mas que vontade que... Cara, que vontade você tira... Da onde? Pra sete horas tá treinando? Não, é disciplina, né? Vontade não tem. Não tem vontade mesmo? Não, não é sempre. Mas dá uma dica então pra ela. Não, às vezes eu acordo animado. Mas é disciplina mesmo. Se colocar pra fazer aquilo. É disciplina que perguntou? Foram várias pessoas. É, teve uma chamada a Paula, mas teve algumas outras pessoas que perguntaram também. É disciplina, é focar no que você quer e ter uma missão. É que nem remédio. Você tá doente, você vai parar de tomar remédio, você não vai. E eu vejo a academia como isso também. Não só pra ficar com o corpo bom, pra trabalhar e tal, mas também vejo como uma questão de saúde. Porque pra você, você tem que malhar. Eu preciso também por causa do meu trabalho, então isso já é um plus no meu trabalho. E pra você poder dar uma metidinha no pé na jaca de vez em quando. Na jaca, porque eu como demais, então eu tenho que fazer. Não tem jeito, porque eu gosto de comer. Rab e bão, você pede um rab e bão. Rab e bão, gosto de doce. Daqui a pouco eu vou traçar esse bolo aqui. Pizza. Pizza, eu gosto de comer minhas coisas. Eu gosto de ter meu pão no café da manhã. Eu gosto de comer feijão, arroz, macarrão. Então assim, eu tenho que compensar. E fora que me faz bem, eu sou muito ansiosa. Você sabe que eu tomo meus remédios ali pra sociedade. Então também me ajuda a extravasar, porque acho que a gente precisa ter alguma coisa pra extravasar. É isso que eu te falo também, pra você vai ser maravilhoso. É, vai precisar. Meu, correr, suar, adorfinar mesmo. Então a dica que eu dou é, comece aos poucos, mas tenha com isso como... Aliás, eu preenchi a ficha do Rubens aí, do coach que veio aqui. Vamos ver aí o que vai lá. Mas tem que ter isso como uma disciplina. Se você for esperar a tua vontade, meu, esquece. Ai, acordei, meu Deus. Depois de um dia de trabalho, eu vou malhar. Você não vai. Você tem que ir, porque tem que fazer o que tem que ser feito, entendeu? Você tem vontade de malhar? Pô, eu gosto, cara. Sério? É que eu não gosto tanto de puxar ferro. O que você gosta? Eu gosto de fazer... De correr, pular, fazer aeróbico. Sério? Gosto de... Com essa vontade toda. Não, eu falei bem. Esse ânimo. Esse ânimo dele, nossa. Cara, hoje eu constatei que o Paquito rindo e o Paquito bravo é a mesma cara. É a mesma cara. Nossa, cara, o que eu mais gosto é treinar. Adoro correr. Paquito, você tá bravo? Ele, não, não, eu tô feliz, cara. Não dá pra saber, né? Você viu agora? Ele falou, nossa, adoro correr. É que eu não gosto de treinar braço. Entendi. Braço eu não gosto de treinar, cara. Eu também não gosto. Perna eu adoro treinar. Eu também prefiro. Eu treino braço mesmo. E esses gambitinhos que você tem aí? É, eu tô off, cara. Eu tô off. Eu tô off. Tem uma aqui, se você quiser. Não, a gente já falou, a gente já falou. É, eu falei pro Lennie, falei, gente. Eu corria, fazia academia, jogava bola todo dia nessa pandemia. Sério? Aí veio a pandemia, não tem mais futebol, não tinha mais faculdade, então não precisava acordar cedo e correr. Não chegou a engordar. Não, mas eu perdi todo o músculo que eu tinha. Ah, tá. Não, e perde mesmo. Nossa, era o Schwarzenegger. Schwarzenegger, né? Falou o Stallone. Falou o Stallone aí, cara. É o Van Damme. É o Sardinha, né? E tem essa mesmo. Você para de fazer, meu, pra você começar, é difícil. Então você tem que traçar uma meta ali e falar, eu vou todos os dias até que isso se torne um hábito e pra minha vida. Não é... Não tem essa, não. Eu vou pra ficar. Não, é ir fazer e o resultado ali vem, entendeu? Você traça uma meta e vai. Se for esperar a tua motivação, a tua vontade, você não vai ter nunca. Mas e aí? Como que é a vida hoje em dia? Tá satisfeita? O que você quer da vida? Eu tô muito. Tô vivendo, eu acho, o auge de tudo, assim. Sabe? Com a minha família, formada, com uma profissão nova que me enche de que eu tenho prazer de fazer modelo também, lógico. Fazendo consulta. Adoro, já faço, fazer consulta. Meu, estudar o que cada alimento faz. Trazer essa alegria pras pessoas. Porque comer é uma alegria. E a gente vê tanta desinformação. Sigam o perfil dela no Instagram, que ela fica dando dicas todo dia. Várias dicas postas tem receita. Marielle Sbar, me sigam lá. Porque tem muito conteúdo legal. Então, eu tô trabalhando muito como modelo. Fazendo trabalhos que eu adoro. Que eu sempre quis fazer. Todo dia. Viajando todo dia. Tenho viagens que eu sempre quis viajar muito. Eu trabalho. Então, sempre viajo. Fui esses dias pro interior. Semana que vem, vou pra Maringá. Vou lá pro Paraná fazer uma campanha. Dois dias. Tem muito trabalho aqui. Então, eu tô vivendo assim o auge com a minha família. Feliz com os meus amigos, sabe? Fazendo tudo que eu gosto. Então, assim... Com um homem maravilhoso do lado. Com um homem lindo, maravilhoso. Entendeu? Gostoso. Gostoso. Inteligente. Inteligente. Pra que mais? Como diz meu sogro... Não, continua. Pra que mais? Inteligente, bonito, barbudo. Cabelão. Cabelão. Tá cabeludo. Pintando. Não pode falar. Não, não pode. Vamos lá. E como que é... Suas amigas são mais casadas ou mais solteiras hoje em dia? Você tem mais... É misto? Porque você tem bastante amiga agora com filho, né? Muito, muito. Muita amiga com filho. Que é maravilhoso, né? Hoje você foi ir almoçar, né? É, com as minhas amigas aqui do condomínio das vizinhas, né? Que foi o grupo das vizinhas, as malhadas. Inclusive, na pandemia, a gente se juntou. Porque todo mundo preso em casa. Sem fazer nada. Sem fazer nada. A gente falou, meu, vamos começar a treinar. Todo mundo em casa. É o que eu penso sempre quando eu tô sem nada pra fazer, né? Eu ligo pro Paquito e pro Leila e falo, vamos treinar? Não, porque você imagina. Eu não quero nem falar com eles quando eu tô sem fazer nada. Eu quero ficar... Só quer dormir, assistir um filminho. Exato. Não, mas imagina. Todo mundo trancado em casa, sem trabalhar com as crianças em casa. A gente tinha um puta parque aqui no condomínio. Exato. A gente falou, meu, vamos fazer uns treinos ao livre. Vamos começar. E foi aí que a gente se uniu mesmo. A gente se conheceu mais na pandemia. E hoje nós somos inseparáveis. Então, você sabe, né? Todo mês, pelo menos, a gente sai pra almoçar, pra conversar, pra falar de filho, pra reclamar dos maridos, entendeu? Pra fazer uma terapia mesmo. E eu achando que era bom esse encontro? Não, é maravilhoso. A gente fala, minha, vai separar. Não vai separar. Amiga, fica aqui. Que mulher fala quando encontra com outro? Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Tanta coisa, tanta coisa, meu. Quando você tem filho... Você vê num restaurante três mulheres... Meu, é muita. Mas não para de falar e... Muito. Não, tipo, a Bru hoje. A gente foi levar as crianças na natação. A gente fala, fala, fala. E fala de filho. Meu, e aí o Noah tá comendo? Como é que tá? Tá dormindo bem? Tá indo bem na escola? Tá nadando bem? E não sei o quê. Porque tá assim, o Miguel parou de comer isso. Não, o Noah voltou a comer aí. Sabe umas coisas? Vai trocando experiências. Meu, o Miguel tá fazendo birra. O Noah também. Sabe? Então, você vai trocando informações. Ela fala, ah, eu fiz isso. Funcionou. A gente fala, ah, comecei a fazer inglês agora. Eu falei, ah, eu também quero. Sabe? A gente vai trocando muita, 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 muita informação. De filho, então, vai. Fala de casamento, uma reclama. Não tá bem. Que a gente teve um amigo que separou. Você não reclama de nada, né? Porque não tem motivo. Não, não é. Deve ser só elogios. Só elogios. Não, desabava. Você, ah, não sei o quê. Sabe? Não fala de tudo. A gente fala de tudo. Amor da minha vida, minha deusa. Meu Deus, amor da minha vida. Vai desabafar o quê? Não tem que desabafar. Só alegria, né? Uhum. Né, Lene? É isso. Mulher fala. Fala de tudo. Fala, 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 fala. A gente fala demais. Ó, tem uns comentários legais aqui, ó. A Lourdes Souza mandou um happy birthday. Linda. Que lindo e divertido vocês. Me divirto muito. Kisses from New York. A Lourdes Souza. Olha! Manda o endereço que a gente vai... A gente quer ir pra Nova York e quer ficar em algum lugar aí. Lirar pro Central Park e tal. O cara folgado. Folgado. Ô, ô, ô. Deixa eu arranjar meus... Não, posso contar o Mar... Não, fala aí, depois eu conto. Ixi. Aí a Márcia Chemelo, ela falou assim... Oi, Mari. Sou eu, a profa de música do Noah. Assistindo e rindo muito aqui com vocês. Olha! A profissora de música do Noah, Márcia. Cadê ele, inclusive? Tá aí? A profe Márcia tá aqui mandando beijo pra você. Ah, tá olhando pro computador. É, tô procurando. Fofa, beijo. Ó, o Felipe mandou aqui também perguntando... Pra profe, beijo. Inteligência é o podcast de a família brasileira. Já veio os pais do Vilela. Agora a Mari. Daqui a pouco vem alguma tia, avó aí. Deu uma risadinha. A sobra não vai ver. Eu tenho que chamar meu pai, hein? Vai ser engraçado pra cara. Aí, meu Deus. Aí é sete horas. Cinco horas, vai. Meu pai fala e ele se empolga. Vai ser maravilhoso. É. Meu pai e minha mãe, né? A mãe veio, mas ela fez pouquinho, né? O que ela fez? Não lembro. Ela não lembro também. E aí o Celps, ele tá falando aqui... Mari, já que você se formou como nutricionista, ensina o Vilela a comer. Pizza todo dia não dá, né? É, precisa parar, viu? Essa pizza que a gente pede, ela é especial, né? Mais leve e tal. Ela é o quê? Mais leve, né? Massa integral? Massa, ela tem integral, tem low carb. Ela é de fermentação natural, né? Mas o Vilela tá comendo melhor, viu, gente? Tá comendo, né, amor? É que eu não me pesei ainda. Não sei, acho que eu emagreci. Ah, eu... De quando eu entrei aqui até hoje, eu acho que... Eu tava mais gordinha, né? É, é. Mas agora eu vou entrar na... Na... Eu não acho, eu não acho que o Vilela seja gordo. Não, eu também não acho. Eu não acho que ele é gordo. Eu também não acho, é uma coisa da cabeça dele. Não tô puxando saco, não. Não, é verdade, eu falo pra ele. Eu falo, meu... Ela fala sempre que não precisa emagrecer. Eu falo sempre, eu falo, meu, tem que se cuidar por saúde. Mas assim, porque quer ficar malhado? Eu não casei com você malhado, eu não quero um cara malhado. Mas se eu quisesse o cara malhado, eu estaria com um cara malhado. Eu gosto do jeito que tá. Nossa, é outra que vai me elogiar e... Não! Nossa! É que eu falo, não é, você não é gordo. Você é saudável, entendeu? Entendi, tranquilo. Não, você quer que eu fale que você é malhado? Eu não sou malhado. Malhadíssimo. Você não é gordo, você é saudável. Você não é feio, você... É, é aquele jeito bonito de falar as coisas, né? Acessos exóticos. É, meu abdômen é negativo, ele se nega a emagrecer. Só um adendo aqui. Já estamos há 50 dias com o dela falando. Agora eu vou começar a malhar. Não, ele não vai começar. Colocar aquelas plaquinhas, né? Não, esse primeiro dia que eu entrei aqui, cara. Ele está falando. Ele falou... Eu vou começar a contar a minha placa. Agora vai. Não, gente, é muito engraçado, porque ele montou a academia assim. Ele falou, vou comprar a esteira porque agora vai. Comprou, não foi. Aí foi a escada lá. Escada, porque... Escada, eu vou fazer. Eu falei, meu, ele não sobe as escadas aqui de casa. Vai comprar uma escada para subir? Não vai, né? E dito e feito. Aí é a escada para usar. Mas aí temos uma academia. É, tem o remo, né? O remo que está ali, coitado. Criando poeira. E o... O que mais? Próxima pergunta. Tem um comentário aqui com o nome de Paula Ambuzado. Ah, você não caiu nessa, cara. Cara, você não caiu nessa, Lene. Você não sabe quem foi que me mandou esse comentário. Depois eu vou matar ele. Explica para ele que nome que é. Paula Ambuzado. Paula, cara. Aí ele está falando aqui o seguinte. Paula Ambuzado. Ele caiu nessa. Ai, mas é juvenil, juvenil. Gente, eu super caí. Eu demorei para entender. É que o comentário é legal. Ele fala aqui o seguinte, ó. O Vilela é tão pão duro que o presente de aniversário da Mari é responder pergunta dele mesmo. Pior que era. Só foi o Fábio que mandou. Mano, mano, mano. Foi muito bom, muito bom. Foi, gatinho. Vem com a gente. Bom, aqui... Deixa eu ver. Eu tenho que separar mais algumas aqui. Separar mais algumas. Mari, o que faltou a gente falar aí? Da gente, de viagem. Pô, você já viajou, hein? Viajamos, né? É. Muito. Lua de Mel, 10 países, né? Que a gente fez. Nossa, é verdade. 10 países. República Tcheca, Croácia, Alemanha, Polônia e tal. E qual foi o lugar mais legal que você foi? Você quer voltar? Nossa, eu voltaria fácil para a Alemanha. Paris, né? Que eu falei que só para imaginar. Veneza. Nossa, a Itália foi demais também. A viagem da Itália. Foi com meus pais, hein? Com o Noa. E frio, hein? Frio. Pegamos um frio desgraçado. Foi maravilhoso também. Mas a Alemanha chocou, né? É, foi muito legal. Que lugar maravilhoso. Comida boa. Nossa, comida boa. Lugar diferente, bonito. Nossa. Cerveja. Cervejona com joelho de porco. Como era? Quando a gente chegava ao meu garçom, eu falava assim, por favor, uma cerveja e um suco de laranja. Para quem que ele entregava a cerveja? Para mim. Suco de laranja para ela, a gente destrocava. Tu destrocava. Aí eu falei, por favor, uma, sei lá, salada e um joelho de porco. O cara dava salada para ela e um joelho de porco. A gente trocava. Porque ela, meu, ela matava um joelho de porco. Já comeu joelho de porco? Com cerveja. Com cerveja. Ainda não. Eu tô morrendo de vontade. Boa, demais, cara. Nossa, demais, demais. Demais, demais, demais. É isso, Lene? É, ó, tem mais uma aqui do Leandro. Ele tá perguntando o que que a Mari acha sobre veganismo. Ah, eu acho muito maravilhoso. É um pessoal que tá muito além do nosso tempo. Você não conseguiria? Você gosta de carne, né? Eu gosto de carne. Mas acho que, assim, é maravilhoso. Admiro. E acho que isso talvez seja o nosso futuro. Acredito que vai evoluir tanto que um dia a gente não vai mais precisar comer bicho, comer tudo. Eu acho que vai existir. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente tá indo pra esse caminho, assim. Mas eu gosto muito. Gosto muito de carne, de leite, de queijo, de suco, peixe. Gosto muito. Então, o vegano eu admiro. Porque o vegano não é só a comida. É o produto, é o que ele usa, é a roupa. Então, são pessoas evoluidíssimas. Tá certo. E a Denise perguntou se vocês planejam ter um outro filho. Ah, então. É o que eu falei. Querer eu quero. Querer a gente quer. É que é muito difícil, né? É trabalhoso. É trabalhoso. É muito difícil criar um filho. Vocês não tem noção. Começo nos primeiros meses, primeiro ano. Você criar, né? Enfim, é muito difícil. Então, isso que desanima, né? Começar de novo. Mas quem sabe? É. Né? Estão congelados aí. Eu congelei. Porque eu fiz uma operação aí, né? Que... É. Só sai vento agora, viu? Só sai. Sabia dessa, né? Sabia, sabia. Só sai vento. Então, agora... O que é a inseminação? Artificial que chama? É a inseminação. Ah, então. Na inseminação, a chance de ter gêmeos é ainda maior ainda. É mesmo? Porque você não vai colocar um, né? Você até pode, mas você já coloca dois e, né? Vai que, né? Vai que já vinha os dois. E é louco porque... Fala da gravidez, né? Não era fácil você engravidar, né? Você estava com um problema, né? É, então. A gente estava fazendo um tratamento. Você? É. Você estava com esse problema aí? Que também estava já... Não, isso foi depois. Não, eu não tinha problema. Mas eu estava fazendo para endometriose. Porque eu descobri que eu tinha endometriose, né? E tal. Então, eu estava tratando. Fiz uma troca de pílulas ali para não menstruar mais. Para não inflamar mais esse meu problema. Para tentar reduzir, para poder engravidar. Mas nessa troca aí de pílula, já engravidei três meses, meu filho. É? Mas eu não tinha problema, não. O meu problema veio bem depois da gravidez. Veio depois, né? É. Você tinha já com o xixi, só. Não, mas então. Mas não era problema. Não, mas não era. Era só de eu ir muito ao banheiro. Mas não... É. Mas foi no tempo certo. Porque logo depois deu o problema. E aí a gente já tinha o NOA. E como que foi? O nascimento do NOA? A gravidez do nascimento do NOA? Ah, então. Aí descobri que estava grávida, né? Aquele misto de sensação. A gente já queria, mas foi tão rápido que não deu nem tempo de... E tem esses vídeos aí, né? O vídeo da... Quando a gente descobre que ela está grávida. O teste. É. Quando ela... Tem. Para saber se é menino ou menina. Que fez um teste e tal. O dia do parto, né? Que o parto, para mim, gente, foi mais traumatizante. Porque eu criei na minha cabeça que eu ia ter o parto normal. Então eu estava preparada para isso no natural. Estava preparada para isso. O meu psicológico, em momento nenhum, eu imaginei que eu ia fazer uma cesárea. Foi tudo tão rápido. Porque eu comecei de manhã a ter contrações. Aí, meio dia, parou. Fui lá no laboratório, fiz o exame. No mesmo dia, eu tinha consulta com a minha médica maravilhosa, a doutora Rocio. Que foi um anjo na nossa vida. Um anjo na nossa vida. Rocio, Deus me lhe. Não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras. Passo com ela até hoje. Porque ela foi um anjo na nossa vida. E eu vou explicar por quê. O que aconteceu aquele dia. O que aconteceu... Nossa, já está... Quando eu cheguei no final da tarde, 5 horas da tarde, na minha consulta. Que já ia ser naquele dia. Ela fez o exame de toque. Falei, meu Deus, Mari. Você está com 7 de dilatação. Você precisa ir para o hospital, que a criança já estava parindo a criança. Eu lembro que você falou para mim. Eu falei, ah, não. É, eu já não estava entendendo. Eu falei, tá bom, beleza. Amanhã, depois. Eu falei, não, você não está entendendo. É agora. Agora, ela está com 7 de dilatação. Imagina, a criança nasce com 10. Geralmente, a pessoa passa 24 horas no negócio de parto. Eu já estava com 7. Cheguei no hospital, já estava com 8. Então, foi o tempo que eu já estava com muita dor. Fiquei na sala, fui internada. Começou. A gente foi para a banheira, lembra? Para o chuveiro. Massagem, bola, para ir, né? Vinha contração. Aí, com 9 de dilatação, recebi a anestesia. Para dar uma aliviada, para conseguir parir o Noa mesmo. Aí, estava lá fazendo força e tal. Sentiu que saiu uma coisa. Falei, só que na hora eu senti que era uma coisa fina. Eu falei, na minha cabeça passou, gente. Eu tinha um braço, uma cabeça. Eu falei, doutora, saiu alguma coisa. Quando ela levantou o lençol que ela viu, que era o cordão umbilical. Chama prolapso de cordão. Ah, estou contando o seu nascimento aqui. Oi. Espera aí. O que? Ah, para escrever meu nome? Eu quero escrever teu nome. Quando ela levantou que ela viu que tinha nascido o cordão umbilical, ela ficou branca na hora, porque ela já tinha visto isso na residência. É muito raro acontecer prolapso de cordão. Ela falou que é uma em... E um milhão, assim. Não tanto. Não, é muito raro. Uma em 10 mil, sei lá. Era muito raro. E aí eu só vejo ela desesperada, subiu na maca, e eu não entendendo nada, ela colocou... Enfiou a mão, enfiou o nó de volta, porque o nó não podia nascer, porque ele ia ficar sem oxigênio. Só para entender, saiu o cordão umbilical, nasceu antes. E se a cabeça passa e esmagou o cordão, e ele fica sem oxigênio, isso poderia trazer danos. Danos, podia morrer várias coisas. Então, assim, não existe a possibilidade de você ter o parto normal. Então, ela teve que empurrar o nó de volta junto com... Não, ele ficou segurando. Segurando lá dentro. E chamando já outra médica. Todo mundo, porque ela não ia poder me operar, chamando todo mundo. E o anestesista foi tomar café, lembra? É verdade. Porque, como o nó já estava nascendo, ele foi tomar um café. Já se preparou, né? Já tinha feito a parte dele. Oi. Ah, o Papito vai te mostrar como escreve Rogério. Escreve, mostra pra ele. Ele quer escrever. Então, ela teve que ficar segurando o tempo todo. Lembra? O Rogério foi abrindo as portas para me levar para o centro cirúrgico lá. Tinha muita gente, porque precisava ser muito rápido. Porque o nó já estava dando sinais de entrar em sofrimento. Então, teve que ser muito rápido. Como o anestesista demorou, não deu tempo da anestesia pegar 100%. Então, eu senti... Eu lembro que você falou, nossa, eu estou sentindo me cortar, estou me cortando. Eu falei, gente, eu estou sentindo, eu estou se puxar a placenta, eu lembro de tudo. Porque não podia, não tinha nada mais para esperar. Quando ela viu que eu não estava mais sentindo a minha perna, pelo menos, ela falou, meu, é agora, porque ele está entrando em sofrimento. Vai ter que sair, essa criança vai ter que nascer. Eu falei, meu Deus, eu estou sentindo, gente. E a médica segurando o nó. Não, tanto que quando abriram a minha barriga, a mão dela estava lá. Sério? Ela só tirou quando tirou, porque o nó não podia nascer. Não podia. Ela estava segurando ele. Você não sabia. Então, eu tive que fazer, a minha cicatriz era toda torta, porque teve que ser do jeito que dava. Do jeito que dava, né? Tirou o nó, aí eu, em estado de choque, eu não consegui... Eu falava, o cara não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Lembra? Eu estava com sede, o Rogério chorando atrás. Imagina, vendo tudo aquilo, né? Sem saber o que estava... Eu não queria atrapalhar ninguém, eu não vou ficar perguntando. E aí, o que está acontecendo? Não podia. E eu, desesperada, com sede, chorando, com medo, não sabia. E aí, tirou o nó. E ele não chorou. E ele não chorou. Aí eu falei, Rogério de Deus, ele não chorou. E eu falei para você que tinha chorado. Ele mentiu para mim. Não, ele chorou, você não escutou. E eu não tinha escutado. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei desesperada, porque ele não tinha chorado. Porque toda a situação, ela falou, não pode ser. E eu falei, doutora, mas está nascendo já, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer uma cesar. Ela falou, Mari, confia em mim. Porque vai ter que ser cesar. Não tem o que fazer. Confia em mim. Fiquei arrasada, porque o meu psicológico não estava preparado para isso. E aí, nasceu. E depois de um tempo, ele chorou, né? E ele estava com a respiraçãozinha, tipo, acelerada. Você lembra que ele teve que ficar um pouquinho na UTI, assim. Em observação, para ver se ele ia para a UTI neonatal. Mas não precisou. Ficou um pouquinho de água no pulmão, acho. Uma coisa assim. Não, ele ficou... Tinha uma água em alguma coisa. Tinha algum probleminha, assim, que ele precisava ficar em observação. Mas ele ficou ótimo, graças a Deus, né? Ah, seu feio, bichinho, né? Feio, menina. Não sei. Obrigado. Olha, Rogério. Rogério, escreveu meu nome. Olha só. Obrigado, filho. Feinho nasceu. Parecia um ETzinho, né? É, a gente perdeu essa foto, né? Eu tenho. Eu tenho em algum lugar. Eu vou ver se eu acho depois. Eu tenho, sim. O que tem aí? Eu vou pegar sem olhar. Sem olhar? Vou pegar uma coisa sem olhar. Ué? Mas o que tem aqui para pegar? Ah, o que que é? Qual foi? Ah, papelzinho. Sorteiozinho aqui. O que que é? Rogério. Ah, ele escreveu. Olha só. Que linda. Você pegou o Rogério. Peguei o Rogério, gente. Ela me escolheu de novo. Te escolhi. Olha, Rogério aqui. Ah, que legal. Lindo da mãe. Agora você pega. Filho, a gente tá fazendo um negocinho aqui. Depois a gente... A gente tá terminando. Só ele pegar. Pega só o nomezinho, tá? Mais um, vai. E depois o papai. Tá bom. Tá bom. Vem aqui. Vai lá do lado do papai. Vem cá. Ah, ele vai pegar agora. E aí nasceu feinho, né? Eu fiquei na sala de observação. Peludo. Nasce peludo. Peludo. Eu peguei Noah mesmo. Noah, você pegou o seu nome. Você pegou lindo. Que legal. Agora o papai vai ter que pegar o Rogério. É, o Rogério já tá aqui. Vai pegar a Mari. Vou pegar a Mari. Porque já peguei o Rogério. É. Vou pegar a Mari hoje mesmo. Ó, Mari. Deu certo. Peguei a Mari. A Mari pegou o Rogério e você pegou você. Olha que legal. Eu peguei o meu nome mesmo. É, obrigado, Noah. Obrigado, viu? Vou fazer de novo. Faz um pouquinho lá. É isso. E agora vai ser eu. Tá bom. Vai. Não, não. Filho. Espera aí. Deixa só a gente terminar aqui. Faz lá com o Paquito. Faz pra ele tirar agora. Vamos lá. Mostra pra ver quem ele vai pegar. Vamos lá. E aí foi isso. Aí ele nasceu feinho. Fiquei na sala de observação. Que tava em estado de choque. Demorei um pouco mais. Precisava voltar a anestesia. E aí vocês ficaram lá. Você e minha mãe. Minha mãe. A galera não entendendo nada, né? Porque dava pra você ver na câmera, né? Assistir o parto. Galera, viu que do nada foi pra César. O que aconteceu? Eu tava pedindo água e desligar a câmera. Pra vocês entenderam, era uma salinha com iluminação. Com música. Tudo aquele negócio zen. Tipo, parto natural. Nossa, playmix. O negócio... Pra um negócio de hospital. Todo mundo gritando. Com outro desespero e sangue. E ela falando que tava se sentindo cortando. E eu desesperado. E foi isso. E aí eu achei... Foi o momento que eu mais tive medo na minha vida. Meu Deus do céu. Eu fiquei arrasada. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Não tava preparada. Prolapso de hospital também não. Nunca tinha ouvido falar. E é importante porque... Pode acontecer, né? Se é um médico que não tem experiência... É. Que não viu isso... Pode tentar fazer um parto normal e dar uma merda muito grande. Exato, né? Então ela já tinha visto isso. Ela já tinha passado por isso. Então ela foi assim, olha... Tinha que ser a doutora Rocio. Né? Porque a gente encontrou ela por acaso e... E olha quem tá aqui. Doutora Rocio. Brincadeira. Olha, agora você acredita, hein? Lênis, mais alguma coisa, Lênis? Aqui. Aqui foi. Então, é... Dar os parabéns pra você. Antes de fazer as três perguntas finais. Dizer que sou um cara abençoado. Eu tive uma sorte absurda de encontrar você na minha vida. Você é a mulher da minha vida. Espero que continue ao meu lado com esse filho maravilhoso. E eu sempre faço três perguntas finais pra todo mundo e que você não vai ser diferente. Ó, minha deusa. Ó. Falamos da sua vida, da sua carreira. E olhando pra trás, Mari, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Então, eu acho que o momento mais difícil foi esse quando eu voltei de viagem. Que eu me vi sem rumo, assim. Tudo que eu tava fazendo, eu achei que tinha jogado por água abaixo. Porque eu tava... Não tava mais trabalhando. Não sabia se eu ia conseguir voltar a trabalhar. Não queria voltar pra casa. Não queria dar esse desgosto, né? Pra minha família. Nem seria, né? Mas na sua cabeça... Não seria, mas na minha cabeça. Tipo, voltar, eu ia voltar pra lá fazer o quê? Voltar a estudar lá atrás. Já tinha deixado meus amigos pra trás. Então, esse momento foi muito desesperador. Falei, meu Deus, acabou tudo. Não deu certo. Aconteceu o que eu menos queria que acontecesse. Que era não dar certo. Porque na minha cabeça não tinha a possibilidade de não dar certo. Então, esse momento, assim, que eu fiquei, que eu voltei, eu realmente foi um momento bem, bem difícil. Lembrando que a gente tem que responder a minha idade. Eu não esqueci disso, não. A gente prometeu pro final e vamos dar essa informação, não é? Exatamente. Você tava esquecendo já, Paquito? Eu esqueço, cara. Mesmo? Mesmo. Tá. Então, vamos lá. Segunda pergunta, Mari. Iremos morrer um dia, não eu e você, porque somos imortais. Mas digamos que fôssemos mortais. Ai, que lindo! Olha que bonito. Marielle e Rogério, um coração. Olha aqui, ó. Não, tá muito comportadinho. Tá muito comportado hoje. Mas, queria saber suas últimas palavras. Seu epitáfio pras pessoas que voltarem daqui 497 anos e a gente vivo ainda? Porque a tecnologia... A gente tem os eternos vampiros. Vampiros e tal. Quais seriam suas últimas palavras? Eu ia falar... Te vejo em breve. Triste. Nossa, que medo. Que medo, né? Isso implica que ela vai antes, né? Não, mas não pra ele. Pra qualquer pessoa que vai lá me visitar, fala... Ah, é? Te vejo... Até logo. Até logo. Te vejo... Em breve. Ou espero te ver em breve. Exato. E a última pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. Se você faz um questionamento. Ó, pequena Mari. Ai, não tem muito essas coisas de questionamentos assim. Sério? Mas eu... Eu acho que eu pergunto... Será que a gente vai ter um outro filho? Será que a gente vai estar junto daqui 10 anos? Umas coisas assim. Você faz essa pergunta por quê? Ué. Estou pensando no futuro, né? Será que... Como é que eu vou estar exercendo minha profissão daqui 10 anos? Será que eu vou estar modelando ainda? Essas coisas, sabe? Entendi. Escolhe uma. Será que eu vou ser uma puta nutricionista? Uma Roberta Carbonari? Já pensou? Já pensou? Essa é a minha meta. Já esteve aqui, né? E a sua amiga hoje em dia. É maravilhosa. Então, minha meta. Exato. E Mari, vamos à pergunta. Então, eu gostaria que o Lene fizesse uma pergunta para ela. Qual a idade do Vilela? Você sabe a idade. Eu sei. Qual é a minha idade? Eu posso falar? Pode. Posso? 30 e... 39, né? 39. 39. E é verdade, Mari? É verdade. E é verdade. 39, 40. Não, é 39 ou 40, né? Quase 40, né, Morinho? E as pessoas achando que eu sou mais velho do que... O povo não sabe. Desculpa descer para chamar vocês. Ai, gente. Olha, eu vou te falar. Mari, a pergunta agora é que todo mundo também, quer saber? Eu vou abrindo minha mão aqui e você fala para. Paquito entendeu antes do que a Mari, né? Gente, eu entendi. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero realidade, eu quero verdade, tal qual a minha idade de 40 anos que eu vou fazer esse ano. Então, vamos lá. Gente. Tal qual a tua idade que eu acabei de falar? Tá. Então vai. Pau! É. Não, é verdade, Mari. É verdade. Parou. E aí, Lene? Temos um novo Kid Bengão! Valeu, gente. Obrigado demais. Vocês não sabem como vocês são importantes. 500 programas. Eu sou muito grato a todos vocês aqui. A essa equipe. Pô, a gente está com uma equipe muito legal aqui, né, cara? Eu não vejo a hora de a gente fazer outra hora extra aqui para a gente reunir todo mundo aqui, relembrar os programas. A Mari está feliz também, né? Que eu estou feliz. A gente gosta. Todo mundo feliz. A Mari fazendo o que ela gosta, eu fazendo o que eu gosto. Espero que vocês estejam se divertindo também, vocês dois. E você em casa, espero que vocês estejam se divertindo mais, porque a gente faz para eles, né? É verdade. Ô, Lene, aproveita e manda uma mensagem, você e o Paquito, para o pessoal em casa agora. Não é negócio de inscrever. Manda mensagem para o coração das pessoas. Não quero negócio de se inscreva, dar like, que isso o pessoal já fez. Fala com o pessoal. Agradecer aos espectadores. Muito obrigado, porque hoje foi sensacional. A galera sobre respeitar. E é isso. E é isso aí. Fiquem com Deus. Mais 500, né? Mais 500. Será que nós aguenta? Com certeza. E, ó, quando completar os 2 milhões, eu vou vir com a asinha que a Carol Conká... É verdade, as asinhas... Sem camisa? Eu vou vir de... Bom, o Qt a gente faz antes. É, faz antes. Mas eu pretendo entrar de Qt. Vai ter um figurino. É, Qt as asinhas. Fechou. E do de 1.500 o Paquito vai vir com a calcinha. 2 milhões. 2 milhões ele vem com plug. Fechou. Plug anal. Plug anal. Não, 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 ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar claro. É deixar claro. Peraí, 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 peraí. Calma. 2 milhões é a calcinha. Isso tá fechado. Isso aí tá fechado. O que é lucro. O plug é quando rolar o aumento. Meu, dá esse aumento. Porque eu não sou obrigado, né? Mas lembra que ontem ele não falou o valor. E aí a gente falou, se der 10 reais, é 10 reais em aumento, é aumento. Até a Gimenez falou, eu dou 25, eu dou 25. Se o Pix for direto da conta da Gimenez, eu já fico muito feliz. Exato, já pensou? Isso é muito da hora, cara. Vai girar lá, Luciana. Mas ó, a calcinha tá fechado. Fechou, 2 milhões. Fechou. E tem a última que é mais underground, assim, que a gente não divulgou muito. Que é quando o Pedro Loss vier aqui, eu vou pintar metade do bigode. Verdade. Mas pintar de que cor? Pode ser a cor que você quiser. É mesmo? Você escolhe. Rosa. Rosa, fechou? Fechou. Então fechado, Pedro Loss. Fechado com vocês. Dá like, se inscreve, se torne membro. Valeu, gente. Fiquei com Deus. Valeu. Parabéns. Parabéns. Hoje tem. Vou escovar os dentes. Agora mesmo. Tchau. Tchau.